Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e eu, Sapa. E galera, é o seguinte, estamos aqui novamente no incrível, no sensacional Red Dead Redemption 2 e hoje nós vamos caçar animais lendários. Exatamente galera, pra quem não sabe, em Red Dead Redemption 2, além dos animais normais, digamos assim, né, que é os que a gente encontra corriqueiramente pelo mapa, existe um animal lendário de cada espécie. Matando esse animal lendário de cada espécie, cada um deles vai te gerar o acesso a equipamentos únicos, sejam roupas ou talismãs ou coisas desse gênero, então a gente vai atrás de alguns desses animais lendários. Dito isso galera, deixa eu ver se tá tudo fluindo corretamente, lindamente, maravilhosamente e eu deixo um exercício mental pra você aí em casa. A gente chama ele de Arthur Morgan, né, mas o pessoal aqui no jogo pronuncia Arthur, Arthur. Quem é ele? É Arthur. Arthur Morgan. Arthur. Arthur. Cara, difícil falar isso bicho, eu fiquei treinando um pouco, mas é complicado, mas é isso aí, é o Arthurzinho. Arthurzinho Morgano. Tá bom, Arthurzinho Morgano? Arthurzinho Morgano. Arthurzinho Morgano, é ele, tá certo? Galera, Carlinhos Souza, velhinho, senil, MRM. Carlinhos Souza, velhinho, senil, festeiro, MRM, fez um superchat de 18h90 antes da live começar, ele falou aqui ó, Boa noite, Maxi Pan, Seus Lindo, ele mandou no plural e depois no singular, Seus Lindo, Seus Lindo. Hoje não devo assistir a live, tô preso numa festa aqui, por acaso é a festa que é na penitenciária, Carlinho? Tô preso numa festa, mas tô deixando esse superchat, saudades, Seus Lindos. Ele quis meio que dar uma amenizada porque ele não vai tá na live hoje. Carlinho, muito obrigado, cara, que tudo esteja certo aí na penitenciária, hein, tamo junto. Matheus Teixeira fez um superchat de 15 reais, muito obrigado, Matheus. Aê, Maxi, meu primeiro superchat para o melhor canal de games. Que isso, Matheus, obrigado, cara, de coração mesmo, valeu pelo elogio, um pouquinho exagerado, mas fico feliz que você ache isso, tamo junto aí, Matheus. Deixa eu ver mais quem passou aqui, Renê Sadustiano, Menino da Natureza, Caçador de Borboleta, Ana Carvalho, Igor, Thiago... Vamos lá, quantos... Gabriel, 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 Gabriel... Diego... Ih, lentou, lentou. Douglas Rodrigues, Ricardo Milenio, Diego Gamer, Débora MRM, Débora MRM, Lohan, Xulia, que tá aí também, Goku Black, Daiane, Canal Krog, Henrique Gamer, Rafael, Guilherme, Ana Carvalho, Eduardo Gaspar, Eduardo Correia, Kainek, Diego... Marcelo C... Breno Stone, meu querido Breno... É, um dog qualquer... MRM Matoso... João Vitor... Ó o Bruno aí, aí, Bruno, como é que cê tá, menino Bruno, dançarino... E Dona Sueli, MRM... Dona Sueli já tá antes, já, o Bruno deu uma demoradinha hoje, deve ter acontecido alguma coisa, arruada, alguma coisa assim, mas tá tudo certo. É, calma aí, ó, 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 Aba, me ajuda, Aba, caramba, é, senhora Ifrit, caraca, Ifrit, tá mais sumido que nota de 100 reais, hein? Eita, Ifrit, como é que cê tá, meu querido? Fez um superchat de 5 libras, muito obrigado, Ifrit, de coração. Boas, Max e Pan, tudo bem, marquei você e a Pan no... Ô, vou ver lá, vi, é de Red Dead Redemption? Já tô lá, acabou a live, eu já tô pulando lá que falou Red Dead Redemption, eu apareço, o negócio é assim. Boa noite, Ifrit. Ifrit, obrigado, cara, e como é que tá a Shiba, tá tudo certo aí com vocês, tudo tranquilo, tudo na paz, tranquilidade, suave night? Manda um beijo pra Shiba. Manda um beijo pra Shiba aí. E Red Dead tá incrível, hein, Ifrit, meu caramba, que joguinho gostoso, gente, que delícia. Todo jogo podia ser o nível de Red Dead, né, é uma pena que não é. Paulo da 150, e aí, Paulo, como é que cê tá, meu querido? Muito obrigado pelo superchat de 2 reais. Cê é motovlogger, Paulo? Eu curto bastante vários motovloggers, eu assisto vários aí, não sei se você é, mas de qualquer forma, muito obrigado. Galinha mexicana, muito obrigado pelo superchat, Galinha mexicana. Red Dead Redemption, o melhor game, hashtag cleanbox. É isso aí, Galinha. Galera, sem mais delongas, deixa eu marcar no mapa aqui o posicionamento do nosso primeiro animal. Vamos no que tá na capa, que é um bisão, aparentemente tem um por aqui, deixa eu ver, eu tinha visto antes da live começar. Aqui, ó. Aí, 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 ó. Eu tinha visto aqui antes da live começar, pelo jeito a gente vai ter que acabá-lo mesmo, né? Vamos acabá-lo. Ah, é, só um aviso, spoiler vai ser banido. Ah, sim, é. Tipo, não sabe o que é porque depois também, falou o final do jogo, banido. É, tipo, assim, se você der um spoiler pesado, de preferência, é banido na hora, obviamente, né? Final do jogo. É, banido não, é só isso, spoiler é banido. Então não dê spoiler, conversa aí sobre coisas bacanas relacionadas ao game, mas sem spoilers, por favor. Quem tá assistindo os meus vídeos aí sabe que eu tô evitando muitos spoilers. Então eu sempre tento preservar a experiência de todo mundo que tá jogando. Ah, galera, ó, amanhã vai sair um vídeo irado no canal. Hoje que eu tô fazendo aqui, hoje é dia 8. Amanhã, dia 9. Por volta das 11 e meia da manhã vai sair um vídeo irado sobre Red Dead Redemption 2. É... Eu fiquei fazendo esse vídeo hoje durante 5 horas, aproximadamente. Um vídeo que demorou. E pra vocês terem uma ideia da complexidade do negócio, o vídeo ele só tem... Ah, calma aí que eu tenho que parar do lado do cavalo. Deixa eu botar o casaco aqui. Olha só que loucura, né, mano? Você tem que botar um casaco de frio pra você suportar o frio no jogo, cara. É muito louco. Muito, muito, muito maneiro. É... Um vídeo que eu demorei 5 horas pra fazer. Pra vocês terem uma ideia, ele tem mais ou menos 10 minutos de duração o vídeo. E foi mais 5 horas pra ser feito. Tá bem maneiro. Acho que vocês vão curtir. É um vídeo bem diferenciado. Vamos lá, cara. Eu queria... Galera, eu queria tanto dar umas dicas pra vocês, mas eu não posso. Esse jogo, ele... Ele mexe com o nosso coração, gente. Quem tiver jogando ele aí, ele mexe. Bastante. Cara, o bicho tá numa área de neve. O que sugere, provavelmente, que ele seja branco, né? Não que seja via de regra todos os animais que vivem na neve terem a sua pelagem branca. Mas é uma coisa que acontece com uma certa corriqueiridade. Existe essa palavra? Ser corriqueiro. Corriqueiridão. Não sei. Nunca usei esse termo. Mas, enfim. Vocês entenderam, né? Uma coisa comum. Boa noite, Aline Reis. E aí, Aline. Como é que você tá? Minha oquil rilda. Rodoan Moraes também passou aí que eu vi. Fala, Rodoan. Como é que você tá, meu querido? Opa. Ó, você entrou na área, no território de animal lendário. Então, a partir de agora, a gente tem que achar o rastro dele. Geralmente, o rastro fica sendo mostrado com um ponto de interrogação no minimapa. Vamos ver se eu acho por aqui. Ou, às vezes, nem tá com ponto de interrogação. Só fica um douradinho ali. Só que o problema é que o bicho é branco em uma área branca, né? Aliás, eu não sei se ele é branco, tá? Mas eu acredito que seja. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, exatamente onde ele tá. É, ele tá nessa área toda aqui. Ainda não apareceu nada no minimapa. Deixa eu tirar a marcação aqui, que eu odeio essa... Ah, já saiu. Cheguei no local, saiu. Vamos usar aqui a nossa visão de caça. Pra ver se a gente enxerga alguma coisa. É, ele pode estar no alto da montanha. É uma possibilidade grande. Então, vamos subir aqui. Até pra gente tentar ter um visual mais apurado da região. A caça no jogo, galera, ela tá extremamente bem feita. É, e realmente ela levou o nível da caça num game pra um nível muito acima. Assim, aqui você realmente precisa conhecer os hábitos do animal. É, utilizar artifícios. Cara, será que ele tá no altão aqui? Eu não acho que ele esteja no altão, mano. Deixa eu ver se eu já saí da área de busca. Já saí um pouco. Ele deve estar lá por baixo mesmo. Eu acho que ele deve estar lá por baixo. É, então você tem que saber um pouco os hábitos do animal. Tem o horário que esse animal pode aparecer. Então, você tem mais facilidade pra encontrar determinados animais em determinados horários. Condições climáticas também determinam as chances de você encontrar um animal. Aqui a gente tá com boa visibilidade. Seria bom, porque esse local aqui tem muita tempestade de neve. Tipo, muita. Então, a qualquer instante o tempo pode fechar de uma maneira aqui. E Fritz fez um superchat de 5 libras. Valeu, Fritz. Muito obrigado, irmão. Ele falou, tudo bem. Depois vê lá, você vai gostar. Vou ver, mano. Se der em live, o horário está bem melhor. Já dá pra assistir. Já tenho 14 troféus todos da história. Eita. Aí sim, Fritz. Pode deixar que eu vou conferir sim, mano. Pode deixar que eu vou conferir sim. Provavelmente eu já sei que deve ser um daqueles... É daqueles... Aquelas versões tops que você arruma aí. Que o E. Fritz, mano. Ele coleciona versões de colecionador de... Desse gênero assim. Então, provavelmente deve ser uma de Red Dead top de linha. Emina Vilela fez um superchat de 5 reais. Opa. Boa noite, Max Pan. Sábado, começo a jogar esse jogaço. Acho que vou apanhar um pouco da jogabilidade. Caraca, Emina. Você vai curtir demais. Não vai não. No início, assim, você pode até dar uma apanhadinha bem de leve, mas... Tranquilamente você vai pegar o esquema. Mas no início é muita coisa mesmo. É, não. É muita coisa. Bom, a gente achou aqui, ó. Pele de bisão. Então a gente pegou o rastro. Que segue nessa direção. Vamos seguindo o rastro aqui. Vamos seguindo o rastro aqui. Olha, o rastro sumiu por aqui. Cadê? É, ele vem pra cá. Chegou aqui, ó. Deixa eu ver. É que eu achei esse rastro... Eu achava o rastro do The Witcher, por exemplo, mais... É, visível, né? Que ele era vermelho, assim. E esse rastro aqui, às vezes, ele é meio azulado. Opa, uma potoca. Olha só, galera. A potoquinha significa... Que a gente tá no rastro certo. Ó, dá até pra ver. Mesmo sem a visão, você consegue ver o rastro, ó. Uma coisa, tá, galera? Ó, pra quem não sabe... Os animais lendários... Você pode... É... Caçá-los utilizando a arma... Que eles indicam. Mas mesmo se você não caçar utilizando as armas que eles indicam, Ele vai dar as mesmas coisas, tá? Então, assim, você pode usar qualquer arma pra caçar os animais lendários. Não tem problema. Deixa eu inspecionar aqui. É tudo branco, velho, ó. Aqui, ó. Varetas quebradas. Oh! Olha o bichão ali, cara. Nem já vi, você tá branco, né? Cara, que animal lindo, velho. Olha isso, galera. Que animal lindo. Vamos dar aquela analisada aqui. Informações, cadê? Olha lá, ó. Proporciona um chifre que pode ser usado em criação. Use um rifle de precisão para um abate limpo. Então, um rifle de precisão a gente consegue, provavelmente, com um tiro só na cabeça. Lembrando aquilo que eu falei. Você não precisa necessariamente matar. E não precisa de abate limpo em animais lendários, tá? Mas eu vou pegar o rifle aqui por ser uma arma mais forte. E pra gente não fazer o bichinho sofrer, né? Cadê aqui? Tem que estar em pé, né? Ou melhor, tem que estar de pé. Vamos aqui nas armas. Vamos colocar um rifle. Pode ser você. E vamos lá, galera. Vamos lá. É um animal muito bonito. Olha só. A gente pode usar o derai pra facilitar o nosso abate, né? Ó. Até pra a gente não... Ô, cavalão. Vai ser, cavalão. Ó, ó o que eu falei. Olha como é que o clima tá mudando pra cacete agora, ó. Vou sentar um balão. Ó, tem uma árvore na frente. Não vai matar. Ele tá camuflando? Você é malandrinho, hein? Opa. Ah, eu tô correndo. Errei? Errei? Não, mas eu acho que é mais de um tiro. Caraca, velho. Aguentou o tiro. Não, eu acho que eu errei o primeiro tiro, cara. Apesar de aparentemente estar certinho, ou ele é muito resistente. Porque assim, quando você acerta um tiro e não mata, fica um X branco. Quando você acerta o tiro e mata, fica um X vermelho. Eu não vi o X aparecendo primeiro. Mas tá aqui, ó. Caraca, olha o tamanho do bicho, pô. Calma aí. Mano, olha o tamanho do bicho, velho. Cara, que animal bonito, mano. Vamos lá, gente. Vamos pilhar o bichão aqui. Dar aquela esfola. É... Alô, muito obrigado pelo superchat, Alô. Valeu demais. Boa noite, Max e Pan. Beleza, esse jogo tá incrível. Tá sensacional, Alô. Mano, concordo plenamente com você. Batata MRM, obrigado pelo superchat de um real. Batata, valeu demais, meu querido. É... Lector SLA fez um superchat de cinco reais. Valeu, Lector. Max, sobre os pistoleiros lendários e como pegar a escopeta semi-automática, mas pra mim é a melhor arma do jogo. Cara, eu tô usando... Eu uso bastante a escopeta semi-automática. Realmente, ela é muito boa. Só que tem outra maneira de consegui-la também, cara. Tem outra maneira de consegui-la. E tá aqui... Ó, aqui que a gente vê, né? Que tipo assim, uns 30% do corpo dele era do couro, né? Olha como é que ele ficou mais magro. Tá bom. Vamos lá, galera. Aí assim, pra gente fazer... Primeiramente, deixa eu dar uma olhada aqui no compendio. Nome estranho isso, né? Compendio. Acho que eu nunca falei isso na vida. É... Cadê, cadê, cadê? Jogador, progresso. Acho que é jogador, né? Não é progresso. O quê? O compendio é progresso. É. O compendio. Aqui a gente tem os animais. Vamos ver se a gente acha... Pra gente ler a descrição dele, que é bem interessante. Geralmente, eles são dourados. Então, é mais fácil de achar aqui. Ó, a gente já matou aqui, ó. O jacaré gigante. Que é jacaré, gente. Não é crocodilo. O alligator é jacaré, tá? Se fosse crocodilo, seria um crocodile. Então, o American alligator é um jacaré. É que teve gente lá no vídeo que eu fiz do jacaré que falou... Mas é jacaré. É... E aqui tá ele, ó. Bisão branco lendário. Vamos dar uma lida. O bisão branco lendário é endêmico das montanhas. Endêmico, pra quem não sabe, é que só tem naquele local. Então, quando tem um animal endêmico, significa que ele só existe naquele local. Então, vamos lá. O bisão branco lendário é endêmico das montanhas, ao norte de Ambarino. Este bisão albino pode ser distinguido facilmente pela cor do seu pelo. Como herbívoro, ele se alimenta de grãos, feno e milho. Porra, achar milho e grão aqui nessa montanha é desgraça, hein? Devido ao grande porte do animal, as armas de alto impacto são consideradas as melhores para caçar esse animal. A arma ideal é o arco com flechas melhoradas. Isso lá, tava falando que era com rifle, né? Lá falou que era com rifle. As práticas melhoradas ou o rifle de precisão. Ah, agora falou. Abater esse animal dará a oportunidade de criar um talismã raro. Então, o talismã você cria com o... Como é que é o nome daquela loja? Loja clandestina. É que eu, às vezes, jogo em inglês, então fica o nome em inglês na cabeça. Com a loja clandestina e o couro você leva pro armadilheiro. Então, vamos levar o couro aqui pro armadilheiro mais próximo. Cadê o menino? Uma coisa que eu achei que talvez poderia ter mais no jogo são pontos com essas coisas básicas, sabe? Porque, assim, eu particularmente, em minha opinião, eu gosto muito de andar a cavalo no jogo. Então, eu sinto prazer em andar a cavalo. Eu acho legal. Eu gosto de ver o visual. Coisas acontecem pelo caminho. Eu acho que o contexto do jogo é pra isso mesmo, né? Pra você conhecer o cenário e coisas acontecerem. Mas, assim, depois de um certo tempo, quando você tá já com algumas dezenas de horas de jogo, poderia ter, por exemplo, um armadilheiro por aqui, sabe? Assim, porque, às vezes, fica meio distante demais pra você levar um couro só. Mas, isso, pra mim, é o de menos, cara. Assim, não influencia... Aqui, ó. O mais próximo tá aqui embaixo, ó. Em Rigs Station. Então, vamos lá. Mas, assim, pra mim, não influenciaria se eu fosse dar uma nota pro jogo, de forma alguma, na nota. Pode ir lembrando ali. Sem problema, mano. Cadê? Ó, o Caio e o MRM estão te avisando de salvar o jogo. Você vai salvar? Não, Caio. A gente não vai salvar nesse arquivo aqui, não. A gente vai deixar rolando. O que que é isso aqui, velho? O que que é isso aqui? O que? Troço redondinho aqui na neve, ó. E é, né? Cacete. Mistério. Estranho, né? Deixa eu dar uma mexida nisso aqui. Tá vendo uma marca redondinha aqui, ó? É, eu destruí a marca, né? É, já era, né? Não, assim, eu queria ver se tinha alguma coisa sólida aí embaixo, pô. Eu queria ver se tinha alguma coisa sólida aí embaixo. Mas, enfim, vamos lá. É... Vitor MRM fez um superchat de dois reais. Valeu, Vitor. Max Pan, tô jogando esse jogo junto com vocês. Pô, que massa, cara. Que massa. Eu queria, sinceramente, se eu tivesse um poder mágico, eu daria oportunidade pra todo mundo jogar esse jogo aqui, porque realmente ele é sensacional, assim, é uma experiência in-game única e eu queria que todo mundo tivesse a mesma experiência que eu. Então, assim, se você tiver a oportunidade de jogar, né? Seria, pô, seria incrível. E o Vitor tá com a irmãzinha, né? É, nasceu a irmãzinha do Vitor, exatamente, rapaz. Ah, é... Parabéns, hein, Vitor, pela sua irmãzinha. Trate-a bem e já a leve, leve-a para o mundo dos games, hein? Não deixa uma gamer girl escapar, não. Faz ela virar gamer. Já vai, assim, ó, quando ela estiver pequenininha, cinco meizinhos, já vai botando o joguinho na mão. Já vai acostumando. É, o Guilherme Sobral fez um superchat de R$1,20. Valeu, Guilherme, muito obrigado, irmão. Obrigada, Guilherme. E o Lector fez mais um superchat de R$2,00. O Max pega o burrinho, o menor cavalo. É, cara, o burrinho. Ó, inclusive, se vocês quiserem, depois deixa aí no chat. Lá em Rhodes, tem um local lá que tem uns burrinhos e também tem um poodle, mano. É, eu só vi um poodle no jogo até agora e olha que eu tô com mais de 100 horas de jogo. Eu só vi um poodle. Então eu acho que a maioria possa não ter visto o poodle. Se vocês quiserem, deixa aí no chat, Pam, por favor, verifique aí se a galera quer ver o poodle. Fica lá em Rhodes. Vamos lá, galera. Vamos descer pro armadilheiro. Lembrando que esse couro aqui, eu teria a possibilidade também de largar ele em algum local, tipo o acampamento. E o couro ainda assim poderia ser usado no armadilheiro, tá? É, é uma manobra que você pode usar, digamos assim, mas eu prefiro levar pra garantir, sabe? Eu sou daqueles que gostam de garantir o negócio. Né? Vai que o couro some, né? Galera, tipo, esse jogo, ele tem muita coisa louca, gente. Tipo, muita coisa louca. Muita. Amanhã, eu vou trazer um vídeo aqui, eu falei no início da live, eu tô repetindo porque muita gente chegou aí. Inclusive, muito obrigado pela presença de todos aí. Mais de 3.400 pessoas assistindo. Valeu demais, gente. É, aproveitando pra agradecer a galera que tá chegando nova no canal. Pra vocês terem uma ideia, só ontem nós tivemos 5.000 novos inscritos. Só ontem, um dia, 5.000 novos inscritos. Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam curtindo o canal. É, e se vocês puderem deixar um like aí, quem estiver chegando na live, eu agradeço. É, o Pedro MRM fez um superchat de um real. Obrigada, Pedro. Valeu, Pedro. Ó, o pessoal falou que sim, que quer que mostre o poodle. Que é, então eu vou lá. Ah, pão fala meio poodle. Você não fala, pão, meio poodle. Tem muita gente que não fala poodle, fala poodle. Mas é normal, é um... Tá rolando alguma coisa aqui, gente. Pera aí. Opa, tem alguém sendo atacado. Tem alguém sendo atacado. Ih, é em cima. É em cima. Ferrou. Irmão, não morre não. Sério, sério. Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí, irmão. Segura aí. Não morre não, morre não. Morre não, irmão. Morre não que eu tô subindo. Segura, segura, segura. Ai, caramba. Dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Confia, confia. Eu não gosto de entrar com o cavalo no meio da... Vai, 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 vai. Aqui, 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 ó. Ó, o cara foi pra lá correndo. Salvei o cara. Calma aí. Tá com a... Legenda desativada. É, é onde? Em tela? É. Legenda. Deixa eu ativar a legenda. Aí, pronto. É que eu tiro tudo pra fazer thumb, entendeu? Boa sorte com isso. Que alívio. Que alívio. Caramba, esse foi inteiro, hein. Foi, foi. Não, e você viu que o Puma tava chegando nele, né? Aham. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Nossa, é nome difícil. Cadê, cadê? Tô tentando ler. Que lua... Que lua... Que lua... Lo... Lo... Lojack. Que lua Lojack. Eu acho que é assim. É que lua. Que lua Lojack. Se tiver errado, me perdoe, hein. Falou, manda salve. Tentei. Salve, que lua Lojack. Não sei se é assim que se pronuncia. É o nome diferenciado. Eu já vou no Poodle, tá, galera? Deixa só eu levar esse... Esse corinho pra lá. Leandro Pires fez um superchat de dois reais e falou, é um prazer assistir a live de vocês. Fantástico. Ô, Leandro, tamo junto, cara. Obrigado demais. Valeu demais pela força. Obrigada, Leandro. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu acho que a gente já tá chegando perto, provavelmente. Galinha Mexicana fez um superchat de dois reais e falou, seria legal a ideia de ter um cachorro pra ajudar. É, cara, assim, eu acho que esse jogo caberia bem. Só que o problema é assim, o cavalo, ele já é feito de uma maneira pra que você tenha que ficar chamando ele, né? Deixa eu ver se eu tô perto o suficiente do armadilheiro aqui. É, vender... Aqui, ó. Dibizão. Pele Dibizão lendário. Beleza. Agora aqui, ó. Vamos aqui, ó. Comprar. Conjunto de vestimentas, urso, cervo, cadê? Não tem bizão esse? Não, provavelmente tem. Provavelmente tem. Tem um branco aí. Provavelmente esse aqui, ó. O bizão fantasma, aqui, ó. Aqui, a gente pode fazer esse maravilhoso chapéu, assim como esse casaco, que é maneiro pra caramba. Caramba. Gostei desse casaco aqui, mas eu vou fazer. Vamos fazer o chapéu também, vai. Vamos fazer. E aqui a gente precisa de mais algumas peças, algumas partes, né? Aqui precisa de uma pele de uia-pitch. Outra pele de uia-pitch e pele de cabra, né? Não dá pra gente fazer o set completo, mas... Ficou engraçado isso aqui. Deixa eu ver. Olha só, gente. Vamos usar essa maravilhosa roupa aqui por um tempo. E também tem o talismã, né? É, tem o talismã. Depois a gente dá uma olhada lá. Porque provavelmente o talismã deve precisar de alguma coisa a mais, né? É. Então vamos aqui em Rhodes, que eu acho... Cadê Rhodes? Rhodes, 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 Rhodes? É aqui. Cara, uma coisa incrível que a Rockstar consegue, e eu tava conversando com a Pan e com o primo meu que também joga, antes do jogo sair, é que a Rockstar é uma das únicas empresas que consegue criar um mapa e fazer com que você utilize as coisas desse mapa ao ponto de você passar a conhecê-lo de verdade. Tipo assim, você pensa, ah, onde é que é Valentine? Ah, eu sei mais ou menos onde é Valentine. Ah, onde é que é Rhodes? Eu sei onde é Rhodes. Onde é que é Strawberry? Eu sei onde é Strawberry. Onde é que é Sandini? Eu sei onde é Sandini. Sabe, é um dos únicos que consegue fazer isso. É incrível, mano. É incrível o que a Rockstar consegue fazer. Onde é que eu tô, velho? Tá aqui, ó. Tá, então a gente tá perto aqui da estação Riggs, então eu vou nela e a gente vai em Rhodes ver o Poodle. Ah, o Victor falou que acabou de pegar um cavalo lá e tá pedindo um nome pra dar pra ele. Um nome pro cavalo? Cavalo dele. Tampico. Tampico. Vai ser o nome do cavalo. Aqui é a Riggs Station. Rodon, tá ali de mãe lá na loja clandestina. Loja clandestina. Tem uma aba lá que faz talismã. Meu querido, eu quero uma passagem pra Rhodes, por favor. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Tá. Então, Paulo, assim, na minha opinião, Red Dead Redemption 2 é facilmente um passo gigante à frente de qualquer jogo. Assim, em quesitos técnicos principalmente. Mas na minha opinião, na minha humilde opinião, o jogo que tecnicamente, em questão de volume, complexidade e algumas outras coisas, seria o The Witcher 3, na minha opinião. Mas, o Red Dead Redemption 2 tem muitos atributos tecnológicos, como iluminação global, interação absurda com os NPCs, que são muito além, sabe? O Red Dead Redemption 2, hoje, ele é o jogo tecnicamente mais avançado já feito. É, calma aí. O João Guilherme falou, talismã é enfeite ou tem algum bônus? Não, tem bônus, cara. Tem bônus muito bons, né? O talismã você pode fazer quantos quiser, os efeitos dele são passivos, ou seja, você não precisa ativar o efeito, uma vez que você esteja com o talismã equipado, ele vai funcionar, ele vai ter o seu efeito funcional. Então, cara, ele é bom sim, muito bom. É, tipo, você fez 10 talismãs, os 10 vão ficar ativos. Os 10 vão ficar ativos, entendeu? Então, primeiro, eu tenho que achar a casinha, aqui tá a igreja. Na verdade, eu vou passar pro dia aqui, mano. Vamos dar uma dormida? É... Rodrigão fez um superchat de 2 reais. Salve, Max Pan, essa live tá boa demais. Aí, Rodrigão, vamos que vamos, mano. Você pegou o jogo, né, cara? É, ele pegou. Você pegou o jogo. Esse jogo tá um absurdo, gente. Esse jogo tá uma delicinha. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, irmão. Valeu pela força, hein? O Lector fez um superchat de 1 real. Ah, agora ele botou Lector MRM, ó. Lector MRM, rapaz. Que que é isso, hein? Raposa cinética, eu fiz um superchat de 1 real. Obrigada, raposa cinética. Valeu, raposa. Muito obrigado, irmão. Aqui, galera, ó. Aqui você acha um burrico. Olha só, eles tão fazendo o mesmo trabalho que a Dunkey Lady, que eu mostrei pra vocês no easter egg de hoje. Olha só. Que bonitinho. Eu não sei se esses aqui eu posso montar. Eu acho que esses aqui não. Mas tem uns burricos que dá pra você montar no jogo. Mas é exatamente esse animal aqui, ó. Tadinho, né? Tá rodando um negocinho ali. E o Poodle, ele fica numa casa aqui em cima. Eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é essa aqui, ó. Boa noite, José Souza. Aliás, é essa casa aqui, ó. Eu só tenho que encontrá-lo. Poodle. Cadê você, meu queridinho? Será que ele tá aí? Não me faz passar vergonha. Não, ele fica aqui, galera. Ele fica aqui. Eu já encontrei ele algumas vezes. Ele pode não estar aí no momento, né? Pode ser esse horário. Opa, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ó. Aqui, ó. Alá, rapaz. Ô, menino, vem cá, papai, vem. Vem cá, papai, fazer carinho, meu filho, vem. Ih, ele tá cagando, velho. Tá entrando cocô. É, ele tá cavando. Não, eu falei cagando. Ah. Vem cá, menino. Você tá meio feinho, hein? Tá pesquisando tomar um banho, hein? Ô. Ó, que bonitinho. Que bonitinho, Poodlezinho. Tá meio, né? Olha o corte. Tá meio sujão, né? É um corte antigo, né? Hoje em dia não usa muito mais esse corte de Poodle, não. Mas é bonitinho, né? É bonitinho, ó, Rabin. Ai. Um gatinho, cara. Ih, esse daí... Olha só que bonitinho. Ah, não, você que era diferente. Assim, bastante. Ai, caramba, olha que bonitinho, cara. Oi, oi, oi. Tá bom, gente. Sim, sim. Vamos focar. Vamos lá, galera. Próximo animal lendário. Eu vou dar uma olhada aqui no nosso mapa de animais lendários. É, mapas animais lendários. Deixa eu ver se tem algum próximo da gente aqui. Na verdade, tem, ó. A gente tem um lobo, um coiote e um javali. Eu acho que o lobo já tá marcado no mapa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos nos marcar do primeiro, né? É, vamos nos marcar do primeiro, porque pra que ele vai ficar procurando que nem um maluco? Aqui, ó. O lobo já tá aqui, ó. Então, vamos lá. Eu não sei se ele aparece de manhã, não. Porque, como eu falo... Tá rindo de você. Ele tá rindo da minha roupa, cara. Ele tá rindo da minha roupa, cara. Só porque eu tô com esse chapéu aqui maravilhoso. Como assim, mano? Me respeita. Cara, tá te zoando. Caramba, eu tô com um chapéu lindo, incrível. Vamos lá, galera. Vamos lá, caçar o lobo. E aí, Jefferson, meu querido. Vou colocar aqui a escopeta semi-automática e um rifle. Vamos lá, vamos lá. Uma coisa que eu acho muito legal nesse jogo também é a transição entre biomas. Os jogos, geralmente, de um modo geral, jogos de mundo aberto, eles fazem uma área de floresta, né? E essa área de floresta, pra transitar pra uma outra área diferente, é uma transição muito rápida e nada sutil. Sabe, tipo assim, você tá num pântano, de repente, pum, você tá no deserto. E o Red Dead Redemption 2, ele conseguiu criar uma área de transição entre os diferentes tipos de bioma de uma forma extremamente bem feita. Tá querendo apostar a corrida. E aí, gente, calma aí, vamos lá. Querem que eu corra um, não querem que eu corra dois, vamos lá. Corre um, não corre dois. É porque o Red Dead Redemption é assim. Coisas acontecem no meio do caminho, então você tem que saber. Vamos lá, corre um, não corre dois. Taca no chat aí, rapaziada. O Richard Ninja fez um superchat de dois reais. Valeu, Richard. Tá no Playstation 4 Pro? Não, cara, eu tô jogando no Xbox One X. Eu já joguei, eu comecei a jogar no Playstation 4 Pro e depois eu passei pro X. E, assim, se você quer saber se tem diferença, eu senti, cara, eu senti diferença. Ó, a maioria é um. Um, então vamos lá. Vamos correr. Vamos ver se ela vai estar no mesmo trajeto que a gente. Ah, não vai mesmo, né? É sempre o tal contrário. Vamos, senhora, o meu cavalo é pesadão. Não tem problema, aqui eu tenho um negocinho pra dar pra ele. Espera só. Uma dica que eu vou dar pra você, gente. Se tiver correndo com o cavalo numa corrida, taca a injeção nele. Manda acabar o fôlego. Vamos lá, a gente tá na frente. Esse cavalo aqui, ele não é muito rápido, não. Ele tem uma resistência física muito boa. Mais veloz. Ó, fé da mãe! Eu vou dar um tiro nela. Ai, meu Deus do céu. Ela tá roubando, cara. Ela cortou o caminho? Ela cortou o caminho, safada. Corre! Meu cavalo não tá correndo, gente. Não tá desempenhando, não tá desempenhando. Calma aí, vou resolver isso. Que isso? Ih, o cavalo dela assustou. Isso aí! Natureza chamando. Natureza ajudou. Tá aqui o anabolizante no meu cavalo ali, hein? É. Precisou. Caraca, meu irmão. Meu dedo já tá doendo, bicho. Já acabou o anabolizante? Já acabou o anabolizante? Acabou. Vai outro. Mas ainda não acabou. Acabou a corrida, ganhei. Acabou. Ah. Chupa, trouxa. Foi fácil. Foi fácil. Foi fácil. Que isso? Caraca, o cavalo está me atingindo de mim. De todas as vezes. Caraca. Caramba, ficou pistola, hein? Boa corrida. Poderia ter ido de qualquer forma. Eu desejo que as coisas fossem diferentes. Mas, hey, fique seguro lá embaixo. Boa corrida. Poderia ter ido de qualquer forma. É sério que você não vai me dar nenhum dinheirinho? Oh, caramba, deve ter me atopelando ainda, mulher. Eu, hein. Me respeita. Deixa eu tirar esse chapéu, gente. Sério, eu acho que tá na hora. Sério, sério, hein, mesmo. Já deu, né? Não, já deu, já deu. Você tá com roupa de frio? Essa daí é o quê? Deixa eu ver se essa roupa é de frio. É. É de frio, né? Eu vou ter que descer do cavalo pra trocar. Porque, realmente, o Arthur, quando você tá com uma roupa de frio em um local quente, ele começa a render menos. Não trocou. Eu vi. Porra, bicho. Ele tá fazendo um negócio assim de trocou, né? Não, essa é a elevaçãozinha ali que tá atrapalhando, bicho. Eu vou ter que sair daqui, ó. Tem uma elevação ali que o cavalo... O jogo não tá registrando que eu tô do lado do cavalo real. Portal01 fez um superchat de R$2. Max, seu canal é o melhor do YouTube. Forte abraço. Obrigada, Portal01. Valeu, Portal01. Muito obrigado. Gente, não trocou, não. Vou assim mesmo. Quando a gente chegar perto de uma cidade, eu troco. É, o Arthur Gabriel fez um superchat de R$2 e falou, melhor canal, mano. Ô, Arthur. O que é isso, mano? Muito obrigado, irmão. Valeu demais pela força aí, hein? É... O Bruno MRM fez um superchat de R$2. Eita, olha o Bruno aí, ó. Hashtag MaxPan, seus maravilhosos. Caraca. Vou ensaiar. Ótima live. Aí, ficou um pouquinho. Ah, sabia, eu sabia. Veio no começo, né? Só pra dizer, tô aqui. Eu sabia que tinha uma mamata nisso aí, que ele ia... Pra elogiar, sim. O Bruno tá muito ensaiador. Tá. Eu vou pagar uma hospedagem de R$1, velho. Caro pra caramba. Só pra trocar de roupa, hein, senhor. E a roupa dele tá suja. Tá, então. Por isso que eu paguei, ó. Paguei só pra trocar de roupa. Não, baú não, velho. Cadê trocar de roupa? É por aqui. Dormir, cama... Cadê o guarda-roupa? Aqui, trocar de roupa. Obrigada, Matheus Oliveira. Vamos lá. Vamos colocar o... O padrão Arthur aqui, de verão. Arthur de verão. É, o arto de verão. Quem se lembra aí? Felipe Dilon. Sucesso, sucesso. Lá fora tem o quê? Justin Timberlake. Aqui tem o quê? Felipe Dilon. Lá fora tem o quê? Rihanna, Britney Spears. Aqui tem o quê? Anitta. Pablo Vittar. Brincadeira. Vamos lá. Lá fora tem o quê? Michael Jackson. Aqui tem o quê? Latino. Não, louco, bicho. Ó, o José Oliveira Merrim falou, vai tomar banho. Deixa eu sujo, José. Eu quero ficar imundo, eu fico. Bruno falou que a dona Sueli vai continuar assistindo. Ô, dona Sueli. Claro, dona Sueli tá sempre aí. Dona Sueli manda na parada, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Agora a gente... Ó, o Pedro que é o chapéu do jacaré lendário. Ah, Pedro. Pô, mandou bem, cara. Exatamente. Eu tinha até esquecido que eu tava com ele aqui. Eu tinha... Ah, uma coisa, galera. Quando vocês quiserem que o chapéu de vocês fique no cavalo, vocês têm que ir lá nas roupas e determinar pro chapéu ficar lá, tá? E pode tirar uns também, porque a gente tava com uns, né? Eu tava com o chapéu vagabundo na minha lista ali. Eu troquei e botei só os top. A gente tem os três favoritos assim, né? Sim. É, não. Pra mim os favoritos é o do Arthur, o primeiro. Aquele que a gente pegou que ele é... Aquele que a gente comprou. Não, aquele que a gente achou na cachoeira, atrás da cachoeira. Ah, é? Foi mesmo. A gente achou lá. A gente achou um atrás de uma cachoeira. E esse. E esse aqui. Esse aqui pra mim é o meu preferido, de longe, do jacaré. Uhum. Que maneiro. A gente até botou uma roupa pra combinar mais com o chapéu lá. Ele parece o chapéu do crocodilo Dandy. Renan Soares fez um superchat de um dólar. Valeu, Renan. Muito obrigado, cara. Valeu demais pela força aí, hein? Obrigada, Renan. Bom, teoricamente eu entrei na área dele aqui. Não disse nada. Ah, é? O bizão tava já marcado e disse, né? Eu tô aqui só observando. Não, não. Eu tô só observando. Errou, 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 errou. Eu adoro quando esses caras fazem isso. Caramba, cara. Chato. Fica tirando assim. Não, mas eu tô chegando perto do negócio e o cara já tá achando que isso aqui é a casa dele, pô. Não. Eu, hein? É, tá achando que comprou esse terreno, né? Né? Bom, de duas, uma, galera. Ou ele só aparece à noite. Ou aquela missão secundária que tá ali tá atrapalhando o bicho aparecer. Ou uma ou outra, acredito eu. Ó, tem um bicho vermelho aqui, ó. É o cara. Ah, é o cara, é o cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou acampar, passar umas horas e a gente volta aqui pra ver. Vou ter que fazer isso. Porque era pra ter dado... Você está numa área de... Você está numa área de animal lendário. Então, vamos acampar um pouquinho distante aqui. Fica até a dica aí, ó. Acampa distante, porque senão... É, o jogo não vai entender que você... Tá chegando ali na área. Ih, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí, ó. Ah, é o baú. Estão roubando um baú. Será que ele... Cês tão roubando aí, meus queridos? Vou estilizar. Eu sempre tô sem o Dead Eye, né? Pronto. O baú é nosso. Arrar o ru. Arrar o ru. O cofre, né? É, eu falei baú, né? Pô, estraguei a piada. Estragou a piada. Deixa eu comer um bife aqui pra gente ficar com o Dead Eye. Porque na hora que eu preciso... Aí nunca tem, né? Vamos comer um bifão delícia aqui. E vamos pegar mais uma pratinha dentro desse baú. Desse baú. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, viu? Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, matei o cavalo? Não, né? Não, não. Ah, felizmente não. Ele morreu? Calma aí, deixa eu ver se ele tá... Deixa eu ver como é que ele tá. Calma aí, calma aí. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Eu ia usar o kit de reviver ele lá. Tem o quê? 40 dólares. 40 dolinho? É, 40. 40 dolinho. Tá bom. É... O Richard Ninja fez um puxado de 2 reais. Valeu, Richard. Mas você sabe o mistério do dragão? Cara, assim, eu ainda não vi nada... Assim, eu evito de ver coisas de outros youtubers, né? Às vezes eu acabo vendo meio que sem querer, mas eu evito de ver. Então eu ouvi boatos, não sei o que que é, não fui ver. Então eu tô fazendo tudo que eu tenho pra fazer no mapa pra depois ver o que eu não conseguir achar sozinho. É, noite ou madrugada? Acho que eu vou botar madrugada, porque a noite aqui eles consideram 18 horas, então ainda tá um pouco de sol. Ó, Animes Ultimate fez um superchat de 2 reais. Salve, Max. Valeu, Animes. Salve aí, meu querido. Animes Ultimate. Tamo junto, cara. Davi Lima fez um super... David Lima, rapaz. Que Davi. David Lima. David Lima fez um superchat de 2 reais. Valeu, David. Vai na cidade e mata os cavalos. Que isso, cara? Não mata não, velho. Mata os cavalinhos não. Tá louco? Tiago Calado fez um superchat de 1 euro. Ele é calado. Ele não deixou a mensagem. Tiago não deixou a mensagem, porque ele tá calado. Caramba, Tiago aí. Gostei da representação do seu nome, hein? Lector MRM fez um superchat de 2 reais. Mas, Max, faz sobre o trem lendário. Se você se refere ao trem fantasma, cara, eu já vi ele. Eu já vi ele duas vezes, na verdade. A primeira vez eu não entendi nada. Eu tava andando, escutei o barulho e não vi nada. A segunda vez eu vi, só que assim eu achei meio marromé no negócio, entendeu? Aí eu acabei pensando assim. O cara tá amarrado até agora, mano. Tá. Caraca, bicho. Deixa ele. Quando a gente matar o... Bom, o lobo não tá aparecendo, gente. A gente vai ter que ir pra outro animal. A gente vai ter que ir pra outro animal. Vamos dar uma olhada aqui. Não, aqui é o mapa do tesouro. Animais lendários. Um pouco mais embaixo, tem uma raposa, talvez um coiote. É, um pouco mais abaixo tem uma raposa ou um coiote. Eu não sei exatamente que animal é. Então vamos dar uma olhada aqui. Não tá marcado, não? Deixa eu ver. É tipo aqui, ó. É tipo aqui, é. O White Dead fez um superchat de dois reais e falou, Max, limpa o cavalo. Boa noite, Max Pan. Acabei de limpar o White. Cadê? É, ele falou que tem uns minutinhos atrás. É, você tinha falado que tem uns minutinhos atrás. Já dei aquela escovada nele, marota. É... JV, eu tô perguntando ali se você viu o lobisomem. Cara, olha só. O lobisomem aqui, na verdade não é um lobisomem, né? Ele é um homem selvagem. Mas eu vi sim, cara. E eu também vi... Tipo, andando. A gente tinha acabado de fazer uma missão, a Pan e eu. A gente salvou o jogo. Aí a Pan tava indo... Ela foi fazer o almoço. Na hora que ela abriu a porta, e tipo assim, quando ela não tá assistindo, eu não jogo também, que é pra gente ver tudo, né? Os dois verem tudo. Então eu falei, pô, eu vou deixar na pausa aqui. Quando você voltar, a gente continua jogando. Quando ela passou pela porta do quarto, eu escutei um uivo. E aí eu falei, não, volta aí, Pan. Tem uma coisa muito estranha acontecendo. Tem um uivo aqui, tem um ponto cinza no mapa. Aquele ponto de que tem alguma coisa acontecendo. Aí ela voltou e era esse cara. Só que assim, eu também... Assim, é muito legal. Eu achei bem legal. Só que pra você trazer um vídeo, só com isso, sabe? Eu acho que é um assunto muito raso. Eu gosto de pesquisar mais, saber... O que que tem, o que que tá rolando e tal. Tem mais coisa também. E o lado ruim disso é assim, por exemplo. Tem gente que queima o título do vídeo, entendeu? Então, por exemplo, esse do cara do lobisomem, tinha todo um contexto, tinha toda uma coisa. Só que como a galera queimou o título, fez de qualquer jeito... Não todos, né? Alguns provavelmente fizeram legal. Mas tô falando assim, alguns queimaram o título do vídeo. O que acontece? Acaba ficando... Opa, tá ali o rastro. Caraca, velho! Olha quanto rastro tem aqui, mano! Você viu? É, aí tá bom de caça aí. Caraca, velho! Olha quanto rastro! Aí acaba meio que cagando o título. Aí fica complicado de você fazer um vídeo, sendo que alguém já cagou o título dele. Temos um trail. O trail tem estado aqui há um tempo. Bom, tá seguindo pra cá. Pior que tá à noite, né, velho? Pra gente visualizar o bichinho vai ser meio complicado. Varetas quebradas. Caramba! Qual que é o rastro, velho? Acho que esse aqui, será? É. Caraca, mas tem 30 rastros do bicho. Tem vários bichos passando por aí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou usar um... Um esquema pra gente ficar mais... Disfarçado. Uma loção do disfarce. Caso você não tenha com a loção do disfarce, você bota a sua visão aqui especial e vai sair do arto uma espécie de... Ondazinhas. Tá vendo umas ondazinhas aqui, ó? Essas ondazinhas que tá saindo do arto significa a direção do vento. Então você tem que ficar sempre contra o vento. Então no caso aqui eu tô contra o vento. O vento tá vindo pra cá e eu tô indo na direção contrária dele. É aquela ali? Não, é pra cá, não é? Essa aqui. Tá, mas sumiu a trilha, cadê? Essa aqui, ó. Tem certeza? Cadê? Ela acaba aqui, ó. Eu acho que é aquele bichinho que passou pra lá mesmo. Ah, mas ainda tá aí, ó. Ó. Piscando aí no chão. Então, ela vem até aqui. Ó, aqui ela acaba. É aquele bichinho que passou pra lá. Tem que ter mais uma pista. Tem que ter mais uma pista. Tem que ter mais uma pista. É que esse lugar aqui, eu vou te falar um negócio, hein, mano. É... Puta merda. É uma raposa. Só que ela... Ela vem pra cá mesmo. Teria que ter uma pista aqui, ó. Deixa... Se parar... Se sumir ali o rastro, a gente pode pegar a pista de novo? Ó, se sumir esse rastro aqui... Essa aqui, ó. Não, aí eu já não sei, né? Eu acho que é aquela raposa que passou pra lá, pra esquerda. Você viu uma raposa passando pra lá? É, mas deveria tá pra lá, né? Ah, aqui, ó. Tem um rastro aqui, ó. Acho que isso daí é rastro de outro bicho. É outro bicho, eu acho. Deixa eu ver, vai. Vamos seguir, seguir. Não é, ó. É esquilo. Rastro de esquilo. Pode ir lendo aí, tranquilo. Antony fez um superchat de dois reais e falou, Salve, Max. Salve, Antony. Tiago Calado fez mais superchat de um euro. Não deixou mensagem. Tiago tá calado, não deixou mensagem ainda. Animes AMV fez um superchat de dois reais e falou, Melhor jogo, pena, não deixou quatro Xbox, salve. Pô, cara, é complicado, mano. Infelizmente... É, gente. O bicho tá meio esquisitão, hein? Porque aqui era pra ter uma pista. Uhum. Vamos ver se a pista tá dentro desse mato aqui. Não é isso aqui. Não, não. Vou fazer o seguinte, eu vou passar o dia, mano. É, tá meio... De dia tá meio escuro, tá esquisito pra caramba. É, o Tiago Calado fez mais superchat de um euro. Não deixou mensagem. Que isso, Tiago? É... O Leandro... Montanelli Gouveia fez um superchat de três reais. Obrigada, Leandro. Valeu, Leandro. Muito obrigado, irmão. Alguém fez um superchat de dez reais e tirou a mensagem. Nossa, aqui apareceu a secundária aqui dentro agora. Não, não é secundária, é ele. É ele? É, tá com a interação. Quem que fez? Foi o... Ah, foi alguém que tirou a mensagem. É, não dá pra saber. Alguém que fez um superchat de dez reais. Muito obrigado, seja lá quem for aí que fez o superchat. Valeu demais. Opa, 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 opa. É isso aí? Não, não é isso aqui não, pô. Isso aqui é um veado. Ah, tá. Vai com uma raposa, sei lá. Que isso? Ô, mano, esse bicho ia me atacar, bicho. Esse bicho ia me atacar. Calma aí. Ó, ele acaba aqui. Bota o mapa. Vai indo pra cá. Vai pra lá. Mais pra frente? É, vai pra frente. Calma aí que eu tô paradão. Vai indo. Mas vai botando o negócio. Bota, 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 bota. Aí, vai, vai. Tem mais? Apareceu de novo? Mas apareceu de novo? Não, mas você tá no rastro. Calma aí. Aqui, vem aqui. Ó. Eu acho que a montanha deu... Ah, fez sumir o rastro. Eu também não sei se é, né? Tem que ver. Eu também não sei. Esse rastro aí, ó. Esse rastro, não é? Não é, não. Mas você tá apontando tua raposa lendária? O negócio aqui tá pra cá, ó. Você saiu da área. Então, não é, cara. Aquilo ali. Não é aquilo ali. Deixa eu dar uma dormida aqui, gente. Às vezes acontece isso. Aconteceu isso também quando a gente... Quando eu fiz o vídeo do crocodilha... Do crocodilha, mas do jacaré. É... Eu fui lá. Aí, eu morri de propósito uma vez, né? Pra galera ver. Aí, o que aconteceu? Quando eu voltei, ele não tava aparecendo, velho. De jeito nenhum. Né? Ele não tava aparecendo de jeito nenhum. Aí, eu tive que dar loading. Voltar na parte que eu tinha ido antes. Pra depois eu voltar lá e achar ele de novo. Até, tipo... Fica a dica aí. Quem tiver cação animal lendário, salva antes. Que se você for dar esse tipo de problema aqui, você volta, entendeu? É... Dormir, eu vou colocar a tarde. Porque eu não tenho opção de manhã. É... David Lima fez um peixote de dois reais. Já fez o OVNI em cima da montanha? David, já vi ele já, cara. Já vi ele sim. É bem da hora. Matheus Alves fez um superchat de um em 41. Obrigada, Matheus Alves. Valeu, Matheus Alves. E David, muito obrigado também, irmão. Valeu demais pela força aí, hein? É... Saorra fez um superchat de dois reais. Mas, como você conseguiu esse cavalo? Salve. Cara, esse cavalo aqui você pega numa missão secundária, mano. Você vai seguindo... Eu esqueci o nome da missão, esqueci quem te passa a missão. Mas você vai seguindo uma missão secundária até que no final você pega esse cavalo aqui. É... Paloma Silva fez um superchat de dois reais e falou... Salve, Matheus. Valeu, Paloma. Muito obrigado. Salve. Valeu demais pela força, hein? Formansky fez um superchat de cinco reais. Oi, Maxi Pan. E aí, Formansky? Tranquilo, mano? Muito obrigado pela força, hein? O Feudin fez um superchat de três reais. Fala, Maxi Pan. Vocês são os melhores. Estamos juntos. Valeu, Feudin. Muito obrigado, mano. Tamo junto, velho. Cara, eu vou passar pra outro bicho. Eu vou passar pra outro animal que esse aqui não tá cooperando, não. Ó, rastro do cu. Cara, olha aqui. Olha a quantidade de rastro que tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete rastros de animais diferentes nesse local, mano. Eu já tinha ouvido a galera falar que essa raposa aqui é um dos piores que tem pra caçar. Apareceu a mensagem que eu tinha me aproximado de uma área, mas não apareceu a interrogação. É. Tá, vamos pra outro, gente. Vamos pra outro, senão a gente vai perder tempo. Depois a gente volta nela. Eu acho mais plausível. Carlinho Games fez um superchat de um real. Obrigada, Carlinho Games. Valeu, Carlinho. Muito obrigado, irmão. Gustavo Rodrigues fez um superchat de dois reais. Salve, Max Pan. Melhor canal do YouTube. Salve, Gustavo. Muito obrigado, cara. Valeu demais aí pela força, hein. Obrigada, Gustavo. Deixa eu ver aqui. É o TV Uram fez um superchat de cinco reais. Tô ligado. Boa noite, Max Pan. Tô assistindo e jogando Red Dead. Jogo maravilhoso. Aí sim, TV Uram. Tamo junto, mano. Vamos no javali, mano. Vamos no javali aqui. Deixa eu botar aqui animais lendários. O javali... O javali tava no nosso, não tava? Tá, o javali tá aqui, ó. A gente tem um lago. Tá vendo o lago, ó? Tem um rio. O lago, ele fica acima do lago. Então vamos dar uma olhada aqui. É porque o mapa que aparece dos animais é um pouco diferente do que a gente vê no visual aqui. Então esse é o lago. Ele tá um pouco acima do lago. E a gente ainda não viu ele não, né? Esse aqui não. Então é aqui, então, né? É. Não, tô só me certificando de que seria tipo aqui, né? Deixa eu dar mais uma verificada aqui. Mas é lá perto. Com certeza é lá perto. Então vamos dar uma olhada nos mapas. Animais lendários. Só pra me certificar se ainda é nesse lado aqui. É. É um pouco acima. E em cima tem um castor. Então, vamos lá. Deixa eu ver a distância também, que de repente vale mais a pena. Não, até que tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. É, acho que é melhor ir assim. Eu vou marcar. Ah, não. Tá certo. Vamos marcar a vala aqui mesmo. E depois a gente volta pra pegar a raposa e o lobo também. O lobo eu acho que ele não vai aparecer. Porque tem uma missão secundária perto dele lá. Alexandre Nascimento fez um superchat de 5 reais. Valeu, Alexandre. No fim desse mês, compro o meu Red Dead 2. Enquanto isso, vou acompanhando seus gameplays. Um abraço. Boa. Aí sim, cara. Segura a onda aí, que em breve você vai estar jogando ele também. Você vai curtir muito. Lector MRM fez um superchat de 5 reais. Assistindo essa live. Delícia numa chuva do caralho. Cara, aqui também tá chovendo, galera. Aqui no Rio de Janeiro tá chovendo pra caramba. A cidade de vocês aí, como é que tá? Aqui tá chovendo bastante. Nesses últimos dois dias. E o Mimo Coffee 2002 fez um superchat de 2 reais. Valeu, Mimo Coffee. Salve aí, meu querido. Aí falou novo no canal aqui. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Mimo Coffee. E sejam bem-vindos aí todos que estão chegando no canal. Só ontem, galera. Foram 5 mil novos inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aí. E agora tem 5 mil pessoas assistindo. Tem 5 mil pessoas assistindo. Fica rica. Não, acho que a maioria já é inscrito. Mas você que não é inscrito, se inscreve aí. Amanhã vai ter um videozão bem maneiro de Red Dead. Passei 5 horas hoje fazendo o vídeo. E é um vídeo diferenciado. É um vídeo maneiro. Maneiro. Salve, Eduardo. O Igor Campos falou que lá tá chovendo demais. Tá chovendo aí, Igor. Cortar caminho no pântano é uma das coisas mais tensas que tem. Porque é jacaré pra todos os lados. E o cavalo, ele se assusta facilmente. O Maurício falou que tá um baita calor de 18 graus. Caramba. Bom, cheguei na área do bicho lendário aqui. Ó, o René Salustiano falou que lá não tá chovendo não. Tá muito quente. Caririassu. Caririassu. Somos namorado, Maurício. Falei namorado, né? Namorados. Será que é do outro lado aqui, pá? O quê? Eu já tô aqui em cima. Ainda não denunciou a área. Você já veio aqui assim? Deixa eu dar uma olhada se já não tá marcado. Pera aí. Não. É em cima mesmo. Eu vou vir primeiro até essa pontinha aqui. Que fica aqui à esquerda. Aqui já passou um javaliz ali. Mas lembrando, cara, que o animal lendário, ele não vai aparecer sem você rastrear não, tá? É, tem que aparecer. Ele só aparece sem você rastrear. Metal Blade 777 fez um superchat de um real. Valeu, Metal Blade. Valeu demais, mano. Meu Fii Gamer fez um superchat de dois reais. O jogo tá muito bonito. Tá lindo demais, cara. Olha, ele tá um pouquinho mais acima, pá. Ó. Ele tá um pouquinho mais acima. Tipo aqui, ó. Tipo aí, né? É. Eu vou indo a pé. Eu acho que a pé a gente consegue ter mais visibilidade do que com o cavalo. O cavalo você vai meio escaralhado, correndo. Se bem que eu tô um pouquinho longe, né? Tudo aqui é muito longe. Rafa G33 fez um superchat de cinco reais. Fala, Marcipan. Teria como você fazer um tutorial rápido de como entender esse mapa dos animais lendários? Abraço e sucesso. Rafa, é meio complicadinho, cara. Mas você tem que, basicamente, pegar referências. É, porque realmente o mapa é um pouco estranho. Ele não tá muito preciso assim. É só pra dar uma luz. É pra dar uma ideia, é. Deixa eu só ver se ele tá por aqui, que aí eu já te mostro. Pera aí. Deixa eu ver onde eu tô. Tá, mais pra cima então. O Busta trocou de nome, né? Porque não era esse nome. Opa, aqui, ó. Animais lendários. Agora, pera aí. Vamos achar aqui o... Vamos achar o ponto de interrogação dele aqui. Aqui, ó. Tem uma interação aqui. Não tinha ponto de interrogação, mas tem uma interação aqui. É aí, interrogação. Apareceu o voto. Apareceu? Tá. Aqui nós estamos. Cocosite, né? Famoso cocôzinho. Famoso cocôzinho. Você não ia mostrar? Sim, sim. É porque agora não... Deixa eu caçar primeiro, depois eu mostro que você já vai entender. É porque vai ficar no mapa. É, você não vai... Pode sumir de novo aqui, vai complicar. Ó, achamos o cocôzinho. Agora tem... Varetas quebradas significa que o animal passou por aqui. E pelo visto, ele vai estar numa área cheia de mato, o que vai dificultar bastante a nossa visibilidade para caçar ele. Eu acho que essa aqui é a última pista. Tava aqui agora. Aqui, mais cocôzinho. Tá vendo que o bicho solta a potoca forte, né? Esse... Ó, não é esse rastro aqui, é esse rastro? É, né? O rastro não tá dourado, pô? Ah, agora ficou dourado, viu? Agora ele piscou dourado. Opa, ali, 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 ali. Viu? Uhum. Olha ali, galera. Primeira coisa, vamos dar aquela... Analisada no monstrão. Ele tá indo pra trás de um dos negócios ali, ó. Sim. Vamos dar uma flanqueada nele, peraí. Bota a visão, vai perder ali, ó. Ali, o bichão. Caraca, a maioria dos animais lendários são meio brancos, né? Não todos, mas... Cara, ele tá numa área muito ruim, cara. Olha só. Pra se espanher. Não, tem um monte de lugar descampado aqui. Ele vai justamente pra parte que tem mais coisa bloqueando a visão. Vamos usar aqui de novo o nosso... Cadê o kit? Aqui, ó. Vamos usar de novo aqui. Ah, já tá com efeito? Ah, acho que tá. Cadê? Ele tá ali atrás. Ele tá aqui atrás desse mato. Acho que ele tá aqui, ó. Caraca, mano. É uma macega de... Cara, deixa eu dar a volta dessa merda aqui. Peraí. Aí, ó, aí, ó. Senão a gente vai ficar rodando, rodando, rodando e nunca vai conseguir ver o bicho. Tá. Tá aqui. Analisar o bichão. É... Usar um rifle para bate limpo. Tá, já tô com o rifle em mãos aqui. Ah, meu Deus! Botei o acampamento! Desgraçado. Ah, cara... Porra, mano. Caraca, tava aqui embaixo. Aqui eu botei pra baixo, assim. Tava no acampamento. Agora, cadê a desgraça? A internação tá lá atrás. Cadê? Peraí. Tá ali o desgraçado. Já vai tomar um balaço daqui, já. Vai, cadê? Bom, perdi a paciência também. Poxa. Sacanagem. Tipo assim, tava aqui, ó. Só que tava em item. Aí eu fui botar a arma rápido, fiz assim pra baixo, ó. Ele acampou. Vê se isso é coisa de gente. Pronto, bicho. Ó, eu ia te matar bonito com tiro na cabeça, né? A gente ia olhar, ia te elogiar. Mas você não. Você quis dar uma de... Ah, não. Eu sou o javali melhor que todos. Eu vou ficar escondidinho aqui. Então, toma tiro no bumbum. Cacete. De agulha. Vocês viram? Eu tava querendo fazer, né? Uma coisa, assim, com a natureza. Mostrar o bicho. Pô, mirar, falar. A gente ia fazer aqui. Aí não. Ficou de sacanagem? Toma três tiros na bunda. Safado. E você viu que a gente deu tiro sem visão, hein? Eu só vi o bumbumzinho branco assim, ó. Mandei. O Sweet School fez um superchat de dois reais. Salve. Sweet School. Valeu, Sweet School. Muito obrigado, mano. Ah, que é esse. Esse colinho ficou aqui, ó. Então a gente não precisa. Vamos pra outro já. O Metal Blade 777 fez um superchat de dois reais e falou. Sou inscrito há três dias e curti muito. Salve e sucesso. Valeu, Metal Blade. Muito obrigado, cara. Fico feliz demais que você tenha se inscrito aí. Fico feliz. Mais feliz ainda por você estar gostando aí. Valeu mesmo, Metal Blade. Tamo junto, velho. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Aqui, ó. Os animais. Deixa eu explicar basicamente o que acontece, galera. Esses mapas desenhados, né, feitos à mão com os desenhos dos animais e dos peixes, eles realmente, eles são difíceis de se utilizar como referência. Mas vamos lá. A primeira coisa que você faz é usar esse lago aqui do centro como referência. Toma ele como base pra qualquer lugar que você vai olhar aqui. Então, a segunda referência que você vai usar é o desenho dos rios, sabe? Dos rios e lagos. Então, você tem esse grande lago centralizado, que eu vou mostrar no mapa aqui pra vocês. E você tem o desenho dos rios. Então, digamos que esse rio que fica bem acima do lago aqui, ó. Ele é um S, tá vendo? Perfeito, ó. Ele é um S perfeito. Então, acima do S tem a cabra. À direita do S tem o lobo. Um pouco abaixo do lobo tem a raposa. Seguindo essa linha de raciocínio, à direita nós temos mais um conjunto de rios e lagos. O único lago grande que tem ao lado direito nessa parte de baixo é o lago Lagras, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos botar o mapa, ó. Então, a linha de raciocínio é essa. Esse aqui é o grande lago do centro. Ele não tá todo à mostra, porque eu ainda não revelei aquela parte do mapa aqui nesse arquivo. Então, aqui nós temos aquele S, ó. Perfeitamente aqui. Seguindo aquele raciocínio, à direita, né. E o único grande lago que tem à direita aqui, fora toda a parte do rio, né. O único grande lago é esse aqui, que é o lago Lagras. Então, você pega essas três coisas como referência e basicamente você vai conseguir achar as localizações. Às vezes não é fácil, realmente. É meio complicado. É, tem que ter um pouco de paciência. Mas, basicamente, é isso aí. Então, vamos lá. O Skyrim Dicas e Detonados fez um Superchat de R$2. Falou, Marcos, tô procurando um headset bom. Alguma sugestão? É, Skyrim Dicas. Cara, depende do orçamento que você quer gastar, mano. Depende do orçamento. É. Se você estiver disposto a gastar, o quê? O Castorzinho tá ali. Já tá ali, quer dizer? Tá. Aqui. Ah, ó. Marquei perto, ó. Tipo, na minha referência, tava por aqui. Depois eu teria que olhar com mais paciência. E ele tá aqui. É... Se você estiver disposto a gastar um pouco mais, eu dou pra você como dica o Astro A40 ou o A50. O A50 é sem fio e o A40 é com fio. Então, assim, se você estiver disposto a gastar um pouco mais, é um headset sensacional. É esse que eu e a Pan estamos usando. Inclusive, esse aqui foi a Ubisoft que me deu. Mais uma vez, obrigado, pessoal da Ubisoft. Valeu demais. E é um headset sensacional, cara. Ele é extremamente confortável. Extremamente confortável. Você consegue jogar por horas a fio, sem problemas, assim, de desconforto. É... E a qualidade sonora dele é absurda, mano. Ele tem um grave muito bom. Ele consegue reproduzir os agudos também de uma forma muito precisa. E sem... Aquele tom irritante de chiado, sabe? Não propriamente chiado, mas aquele... Aquele tom estridente que alguns headsets fazem. E isso é por conta do grave, né? Ele tem um grave muito bom. Rafael falou ali. Manda um salve pra mim e para um amigo chamado Felipe Oliveira. Ô, Rafael, salve, meu querido. E um salve para o amigo do Rafael, o Felipe Oliveira. Tamo junto, rapaziada. O Guilherme Guerreiro falou. Acompanho você desde o Watch Dogs quando você pedia like de uma maneira bem louca. Tamo junto, Guilherme. Na verdade, eu pedia pra me seguir no Twitter. Inclusive, galera, quem puder me segue lá. Arroba MaxMRM Underline Gameplay. Quem viu os vídeos do Watch Dogs, tá lembrando as formas que eu fazia isso. Inclusive, olhando esse cenário aqui. Tem bastante a ver com esse cenário aqui. Vamos lá. Vamos achar o Castor. Castor é um animal de pequeno porte. Bom, eu acho, assim, uma opinião. Eu acho que ele tá por aqui. É ali. Olha só o que ele fez aqui, mano. Maneiro, né? Cara, eu aconselho. Eu aconselho. Pesquisem no YouTube depois como os Castores fazem as suas casas, né? Digamos assim. É impressionante, assim. É um animal impressionante. TVCLMRM falou, Max, você jogou no Nexbox ou no Nex? Tô jogando no Nex, TVCL. Bom, achei o rastro do bichinho. Vou ter que atravessar isso aqui. Cara, eu ainda não tinha vindo nesse local, não, hein? Olha que da hora. Mano, que louco. Perdeu o rastro. Não, tá ali, ó. Tá ali, ó. Pensei que você tinha perdido quando entrou na água. Boa noite, Luiz Franklin. E aí, Luiz? Cocôzinho ali, Cocôzinho. Cocôzinho de Castor. Ali, Cocôzinho. Ah, é. Cocôzinho de Castor. Até os Cocôzinhos são diferentes. Não, rapaz. Você acha que eu vou... Você acha que a Rockstar ia fazer dois Cocôs igual? Não ia, pô. É o Ctrl-C, Ctrl-V de Cocô? Ctrl-C, Ctrl-V de Cocô. Exatamente. Não vai rolar. PH Souza fez um superchat de um real. Obrigada, PH. Valeu, PH. Muito obrigado, meu querido. Bom, ele tem que estar por aqui. O pessoal está com uma dúvida ali no chat. Tipo, quando você mata um animal lendário, ele volta? Não. Ele não volta. O lendário é único. Um animal lendário é um animal único no jogo. Então, você matou ele e já era. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu estou com o meu... Tá, acho que o efeito ainda está rolando, né? Porque eu não estou podendo usar. É, ou ainda está ou não pode usar ainda, né? Agora o negócio é que ele é um bicho pequeno. Vou até afastar. Ali, ali, ali. Caraca, bonitinho, mané. Caraca, bonitinho, velho. Dá para criar, não? Pô, é, eu seria... Cara, seria muito legal se desse para criar alguns animais. Se bem que criar animal silvestre, né? Não pode, mas, assim, no jogo... Não, é tipo assim, entre aspas, né? Que bonitinho, mané, menininho bonito. Vamos ver aqui, ó. Use um rifle antipragas. Eu tenho rifle antipragas, mas não está comigo aqui, né? Eu tenho a sniper. Serve. O rifle antipragas, galera, aqui no jogo, é uma calibre 22. Então, é um animal de... É uma arma de calibre menor. Mas eu vou mandar uma riflada mesmo no bichinho, tá? Porque animal lendário não tem problema você usar qualquer arma. Você pode estragar o couro, porque, na verdade, ele vai ter o mesmo efeito na hora de você utilizá-lo. Ah, tá ali, do cartão. Olha o que ele... Cara, olha o que ele fez aqui, velho. Ele é grande, hein? Olha o que ele fez aqui, pão. Caraca, que castor lazarento, bicho. Deixa eu dar uma olhada nele. Caraca. Caraca, que castorzão, hein? Todo peludinho. Tá... Vamos lá. Dá pra pegar, pega ele. Dá pra pegar? Quer ver ele? Quero. No lombinho. Uh! Olha lá. Uh, tadinho, mano. Dá mó peninha. Olha a cauda dele pra ajudar a nadar. É. Muito da hora. Lembrando uma coisa muito importante, galera. É... Que eu sempre gosto de ressaltar. Vida real é vida real. Jogo é jogo, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, nada existe. Isso aqui é uma programação feita por computador. É... Não é um animal de verdade. Não é uma pessoa de verdade. Não é um rio de verdade. Não é um chão de verdade. Nada que é de verdade. É apenas uma representação em videogame. Então... É... Eu vi um cara comentando assim... Nossa, vocês matam animais nesse jogo? Gente, é apenas um jogo. É totalmente e completamente diferente da vida real. Se fosse assim, você ia jogar FIFA e você ia sair jogando igual o Cristiano Ronaldo depois. Né? E não é de fato o que acontece. Então é totalmente diferente o que você faz dentro de um jogo e o que você faz na vida real. Por exemplo, eu, pra quem não sabe, eu era... Antes do YouTube, eu era fotógrafo de natureza. Eu fotografava animais, insetos, plantas e tudo mais. Eu me especializei em macrofotografia. Que é justamente fotos de insetos e aracnídeos. É... E eu sou um protetor assíduo da natureza. Eu protejo até os insetos. As aranhas, os insetos, aracnídeos. Eu protejo todo e qualquer tipo de animal. Então, assim... É totalmente diferente, cara. Isso aqui é somente um jogo. Sabe? Somente um jogo. Hoje também tem isso, né? A pessoa fala isso de animais, aí chega no inseto e pum. É, não. Por exemplo, é... Eu vou dar um exemplo, né? Eu conheço uma mulher que ela é veterinária e ela se diz amante da natureza. Certa vez, ela foi lá onde parte da minha família mora. É uma área de bastante mata, bastante vegetação. E tinha um bicho-pau. Bicho-pau é um inseto, pra quem não sabe. Que ele visualmente se assimila a um pedacinho de pau. Né? Ele mimetiza. A palavra correta é mimetizar. É quando uma criatura imita alguma coisa. Então ele mimetiza um pedaço de pau. Esse bicho-pau, que tava lá na hora, era um bicho-pau raríssimo. Ele tinha aproximadamente 23 centímetros de comprimento. Era um inseto extremamente raro e que tem um papel muito importante na natureza. Sabe o que ela fez? Ela deu uma chinelada no bicho, velho. Quando eu vi, eu só não briguei com ela feio, porque, né? Assim, não... Né? Mas eu ensinei pra ela o que ela não poderia fazer isso. Uma coisa é você matar uma barata, um mosquito, né? Que são pragas urbanas. É diferente. Eu tô falando de insetos nativos, né? Insetos que têm uma propriedade importante na natureza. Então eu ensinei pra ela a importância daquele inseto. e por que a importância e a raridade daquele inseto e por que ela não deveria fazer isso com nenhum inseto daquele gênero e desse nível de importância. Aí ela entendeu. Então é importante, cara, respeitar todo e qualquer tipo de vida na natureza. Então, dito isso, vamos vender aqui. Cadê... não tá aqui? Cadê? Bota ele no cavalo. Você botou? Na cela ali? Cadê a cela? Aqui, ó. Ah, tá aqui. Ó. Carcaça de castor lendário. Aqui a gente já vende tudo. Então eu vou vender a pataca toda, certo? Vamos lá. Vendi a pataca toda. Agora vamos ver o que dá pra gente fazer aqui em comprar. Conjunto de vestimenta. Urso, cervo. Apanhador de sonho. Passador. Caraca... Olha o... Olha o escuro. Eu acho que não vai dar pra gente ver bem. Não dá nem pra ver. Eu acho que não vai dar pra gente ver bem não, tá, gente? Porque tá um pouquinho escuro. Vamos deixar pra gente ver depois? É, não tá não. Porque eu acho que... Eu só acho que tá um pouco escuro demais nesse lugar aqui. É, Carlos Junior fez um postado de 2 reais. Valeu, Carlos. Me indica um console bom, né? Valeu aí, bom jogo. Carlos, cara, depende, mano. O PlayStation 4 e o Xbox One são consoles ótimos, assim como o Nintendo Switch. Então eu acho que você tem que ir pelos jogos. Estilo de jogo que você mais gosta. É, controle. Sei lá, mano. É difícil eu te falar isso, entendeu? Eu acho que você tem que dar uma pesquisada bem a fundo mesmo. Deixa eu só ler aqui sobre o castor, ó. O castor lendário... Não, tem que ser com a voz, né? O castor lendário é endêmico da Lagoa Elysian, em Nova Hanover. Seu pelo claro faz com que esse animal seja facilmente reconhecível. Seu comportamento, se comparado a outros castores... Errado, desculpa. Na região. Sua dieta herbívora consiste em casca de árvore, câmbio, raízes, brotos e plantas aquáticas. Um rifle antipragas é considerado a arma mais eficaz para caçar castores. A bateria este animal dará a oportunidade de criar um amuleto raro. Tá certo. Então, vamos para o próximo bichano. Só que eu tenho que... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou acampar, mano. Tá, tipo, hiper escuro esse lugar aqui. Então, vamos acampar. É... Cadê? O Leonardo Lima fez um superchat de dois reais. Valeu, Leonardo. Boa noite, Max Pan. Falta muito para 25. Pode. Poder eu acampar com o seu fogo? Só... Beleza. Tudo bem. Eu acho que você pode sentar um tempo. Oh, eu tenho certeza que aprecio isso. Você... Você... Você não vai mesmo saber que eu estou aqui. Oh, eu tenho certeza que aprecio isso aqui. Ah, é isso? É dois dias? Ou... Caraca! Oh, Cherry Ann. Guzzled up all the chitterlings. So, I go out hunting squirrels. Only Esther. Still got my damn warm britches. And I got poorer circulation. Even at the best of times. So... Oh, November. My feet. They always turn brown. So, I glug some shine. To keep myself warm. I woke up on a riverbank, shivering like a shittin' dog. I get lost real easy. You ever heard of a place called Butcher Creek, mister? Não dá pra responder. Não dá pra responder. Ela tá fazendo um monólogo. Eu não tô olhando nada, senhora. Eu não sei se eu gostaria de você, mister. Eu tô fazendo... Ô, senhora. Ô, senhora. Eu não fiz nada, senhora. Eu tava aí até cozinhar um coelho aqui pra você. Caraca, meteu o pé. Gente, isso é muito... Gente, vocês têm noção disso? Eu ia acampar. Parecia uma mulher doida. Gente, era a nossa amiga já, né? Não, ela fez um monólogo. Ela não deixou falar uma palavra. Mas beleza, vamos dormir aqui. Caraca. Caramba. Pode ver aí, pra você não se perder aí. É... O Leonardo Lima fez um superchat de dois reais. Boa noite, Max Pan. Falta muito pra 25 de um de 2019? É, Leonardo Resident Evil 2, o e-mail que tá chegando, cara. Falta um pouquinho ainda. Falta pouco. Falta um pouco. Mas vamos segurar que vai chegar. Magno Gabriel Costa fez um superchat de dois reais. E aí, Max Pan? E aí, Magno Gabriel, muito obrigado pelo superchat, meu querido. Valeu demais aí, hein? Obrigada, Magno. O Carlos Alberto fez um superchat de dois reais. Sou seu fã, Max. O melhor canal de jogos do Brasil. Que isso, Carlos Alberto? Não exagera, cara. Mas obrigado. Eu agradeço muito aí. Fico muito feliz que você ache isso, cara. Meneghel do Chapéu. Lula de Cristal. Ah, não é a Xuxa Meneghel, né? Que isso, gente. Fez um superchat de um real. Obrigada, Meneghel do Chapéu. Valeu, Meneghel do Chapéu. Muito obrigado, cara. Samuca Felipe fez um superchat de dois reais. Obrigada, Samuca. Valeu, Samuca. Valeu demais, meu querido. E Renata Músicas 235 fez um superchat de um real. Valeu, Renata. Muito obrigado, hein? Valeu de coração mesmo. E o Lucas MRM fez um superchat de cinco reais. Max, será que você tivesse chegado depois no Castor? A represa estaria completa? Abraços, Max e Pan. Cara, eu sinceramente acho que não, tá? Eu não acho que chegue... Porque assim... É, sei lá. Pode até ser, né? Red Dead é Red Dead, né, bicho? Pode ser que sim. Desculpa eu estar olhando o mapa tantas vezes, tá, galera? Porque é meio difícil realmente você se... É... Conseguir se encontrar nesse mapinha aqui, tá? No final da live, quando a gente terminar... Que a gente também podia mostrar todos que a gente achou na live, assim, no mapa. O que o pessoal quiser. Sim, sim. Né? Então, caso a gente esquecer, lembre aí no final da live. Exatamente. Oh, cacete! Ah, lobo trouxa! Ah, seu lobo imbecil! Ficou preso na árvore! Ficou preso na árvore! Ah, não queria matar não, velho. Não vou matar não, vou sair fora. Ai, que lobo trouxa! Ficou preso na árvore, imbecil! Ai, caramba, cara. Cara, esse jogo... Galera, esse jogo é muito doido, velho. Caramba, velho. Que doideira, mano. Ai, ai. Vocês viram o lobo ficando preso? Ele ficou com a cara no meio da árvore. Simbora nessa, galera! O Gusto já falou ali, como que tá o peso do seu árvore? O meu tá sempre abaixo do peso. O meu fica sempre normal, né? O nosso fica normal a maioria do tempo. Às vezes ele fica abaixo do peso também, que a gente esquece de comer. Mas, no geral, ele fica no peso normal. Você costuma comer só as frutas? Cara, ó... Essas coisas assim, porque... Depois de um certo tempo, eu só passei a comer as carnes. Eu paro lá no... Faço um acampamento, cozinho umas 10 carnes, né? Tipo, eu abato um monte de bicho e passo a comer só carne. Porque a carne, ela enche praticamente todos os atributos ali. E, ao mesmo tempo, que você mantém o seu peso. Engraçado a gente falar isso no jogo, né? Você tava fazendo uma dieta. Eu vou passar uma dieta pra vocês. O que melhor que aquela ali? Um treco ali, tá vendo? Tô vendo. O que é isso, gente? Tá preso, cavalo. Ih, cacete! Ih, caraca, tem um rosto ali, bicho. Entalhado ali. Quer que dá pra subir? Deixa eu ver, calma aí. Caraca, mano, que loucura. Deixa eu ver. Mano, esse jogo é surpreendente de... Ô, cavalo maluco! Esse cavalo é maluco! Tá usando drogas! Aí, dá? Vê. Calma aí, o cavalo vai capotar, vai dar ruim, hein? Não, não. Era só pra olhar. Era só pra olhar, você foi. Calma, calma. Olha lá, olha lá. Ó, ó. É drift, 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 drift king. Não, vamos dar a volta. Calma aí, dá pra dar a volta aqui. Galera, se vocês sabem o que é aquilo ali, não me falem, tá? Por favor, não falem aí no chat, porque eu quero saber. Eu nunca vi. E tô curioso pra saber. Eu gosto de explorar o mapa. Por favor. É, vai por aí. Agora ela tá querendo me indicar onde eu vou. Tá, vou a pé, porque... Calma aí. Era onde? Não sei, bicho. É aqui, é isso aqui. Calma aí. Caraca, eu tô subindo que nem louco. Nossa senhora. É pra cá, ó. É aqui, pô. É aqui embaixo. É aí? É isso aqui. Não, tinha construção. Calma aí. Era ali, a gente não tava ali? É ali? É. Você deu a volta assim, ó. Porra, bicho. Pera aí. Vai. Ah, meu Deus. Nossa. Quase morreu. Não, tô bem, tô bem. Vou até usar um negocinho aqui pra gente ficar... Dez. Tem um caminho por ali. Eu tava onde? Você tava aqui, não tava passando aqui? Essas porcaria é tudo igual, essas pedra. Tem um caminho aí, ó. Isso aqui é... Caminho é onde, pô? Isso aqui não é caminho, não? Isso aqui é de alta periculosidade, isso aqui, minha filha. Aqui, ó. Você acha que isso aqui é caminho? Isso aqui é a morte. Vai, vamos lá. Ali, 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 ó. Não é aqui, ó. Não, pão. Pô, pão, tá malucona, véi. Eu vou morrer, véi. Vai dar merda isso aqui, vai dar ruim. Não é que não. Não é que mais nem ferrando, bicho. Eu só quero saber onde que é a pedra, porque eu não tô achando a pedra da visão que a gente tá agora. Ai, titia, 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 socorro. A gente vai ter que voltar lá pra ver. Calma, agora a gente já tá... Ai, caramba. Ai, papai. Ai, pipi. Ô, popô. Ai, papapopô. Pipi no popô. Calma. Papinha. Papinha, papinha. Morreu, morreu. Agora morreu. Agora vai dar ruim. Vai dar ruim isso aqui. Calma aí. Calma aí, gente. Uh, vai morrer. Não, não dá, cara. Não dá. Não é aqui. Não é aqui a bagaça. Mas agora olha a situação. Você tem que se matar. É, agora a gente tá lá. Não, dá pra voltar, pô. Então volta, volta. Tenha fé. Ih, não dá não, hein. Não dá não, hein. Calma, gente. Calma que a esperança é a última que morre. Ela morre. Mas é a última. Então vamos lá. Não dá pra subir. Ah, subi. Subiu? Puta merda, eu sou muito spider-arto. Spider-arto. Agora volta. Volta pra onde, bicho? Pra cá. Você quer que eu volte pra onde? Pra onde? Pra cá? É, volta. Mas como é que eu vou voltar, cara? A gente se perdeu. A gente vai ter que laver de novo. Essa pré daqui. A gente vai ter que laver de novo. Ah, não. É ali, xixi. Ali, ó. Olha lá, cocô. É ali. E agora? Pô, mas a gente deu uma volta gigante dessa e o negócio é ali. Calma, xixizinho. Vê por aqui. Calma, eu vou morrer. Só dá uma olhada. Eu vou morrer. É por baixo, pô. É por baixo. Pera aí, vamos voltar. Voltou pra cavala. Será que eu pulo daqui ali? Não sei. Rapaz, spider-arto, hein? Calma aí. Não dá pra marcar ali. Não, 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 não. Tipo, marca ali onde é. Cadê? Você tá aí. Ih, tem um cadáver. Tem um negócio ali. Tem um negocinho ali. Tem um negocinho ali. Tem um negocinho ali. Calma, espadeira Arthur. Meu Deus, o Arthur também é molengudo. Vamos lá, gente. É que assim, na visão que a gente estava antes, parecia que era, mas não era. Cadê o meu cavalo, meu poto? Tá lá, ó. Caraca, a gente deu a volta. Andei muita distância, cara. A gente deu a volta. Aí eu chego, meu cavalo ainda tá cagando, velho. Senhor Wolf fez um superchat de um real. Valeu, Senhor Wolf. Muito obrigado pelo superchat, irmão. Rafael da Silva fez um superchat de cinco reais. Valeu, Rafael, meu querido. E o Lady F. Luiz fez um superchat de dois reais. Falei, Max, tu é melhor que o jogando. Porque fica falando, né? A pessoa fica falando nomes, enfim. É, gente, não fala mal de ninguém, não, gente. Não fala mal de ninguém, não. Pula, meu querido. Não é cavalinho. Ai, meu cavalo. Ai, meu cavalo-aranha também. O Bruno fez um superchat de dois reais. Boa noite, Max. Estamos ansiosos pelo re-dois-remake. Demais, Bruno. Tô ansioso demais, cara. Absolutamente ansioso. Eu acho que eu acheto... Ô, cavalo-aranha, filha da mãe, rapaz. Tá pensando o que, cavalo? Você achou? Isso aqui se chama balanceamento... Olha só, o que ele tá fazendo? Tadinha. Balanceamento perfeito do seu cavalo. Faça o alinhamento, bote ABS e o seu cavalo fará isso aqui que o meu faz, ó. É aí? Ah, se não for aqui, eu desisto da minha vida. Aqui, ó. Ah, que isso, hein? Vamos lá. Caraca, bicho! Tem um cara enforcado. Tem um cara enforcado. Calma aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caraca, bicho. Tem um cara enforcado aqui, velho. Será que ele tava construindo e se matou? É, ele tá com luva, ó. Ele tava construindo e se matou, velho. Calma aí. Desculpa, irmão. Vou ter que dar uma violada aí na sua... Caraca, meu... Sai um bilhete. É verdade esse bilhete? Vamos ver. Calma aí, gente. Loucura isso aqui, hein? A quem encontrar isso, peço desculpas. Eu fui inútil em minha vida. E agora sou ainda mais depois da morte. Dediquei minha vida à arte, a criar um monumento, aquela que amei. Mas ao fazê-lo, a perdi. A arte de valor se move muito lentamente, mas o coração é mais rápido. Agora eu vejo a face dela e enxergo aquele horrível canalha francês. Aquele rabiscador, aquele agitador de tintas de segunda categoria. Aquele traste ridículo e ignóbil. Foi um tolo. Fui um tolo. Vou morrer ao lado do meu monumento. A torice. Então é o seguinte, ele arrumou a menininha. Falou assim, menina, seguinte. Vou mandar uma estatueta pra você. Tá certo? Aí ela falou assim, não, não precisa, Alfredo. O nome dele é Alfredo, eu botei o nome nele. Não precisa, Alfredo. Não precisa disso, fique comigo. Alfredo falou, não, meu amor. Eu vou fazer. E eu vou fazer naquela montanha, que é essa aqui. Enquanto ele estava aqui fazendo, o Ricardão começou a fazer umas pinturas e acabou levando o crédito do Alfredo, entendeu? Levou a meninona. Aí o Alfredo veio aqui, olha só. E se, né, fez aquela coisa ali que a gente viu. Cara, mas dá uma escultura. Ficou maneiro a escultura. Rapaz, que loucura, hein? Expecionada. Olha lá. Maneiro. Tem baú? Tem um baú aqui, ó. Ô, Alfredo, obrigado, Alfredo. Valeu demais aí que você deixou alguma coisinha pra mim? Ô, deixou pinga? Não. Ele comia maçã ruim. Ah, não quero isso não, velho. Calma aí, deixa eu descer aqui. Ai, cacai. Ai, menino, menino, papai. Menino, papai, vovó, segura. Isso, obrigado. Não, não. Arthur. Vamos fazer o seguinte, gente. É um tributo ao Alfredo. Ah, não posso pegar o Alfredo, não? Não pode. Ah, eu não acredito que eu não consigo pegar o Alfredo. Ah. Estou cheio de mais intenções. É melhor ir embora, né, papai? É. É melhor ir embora, é melhor ir embora. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Ó. Gente, tá muito perigoso isso. Isso aqui tá muito perigoso. Não, mas, pô, legal. Deixa eu mostrar a localização aqui pra quem tá aí, galera, ó. Ó, fica em cima de Moonstone Pound. Deixa eu afastar aqui. E tem um xizinho de um cara morto, então, né? Ó. Acima do letreiro ali de New Hanover. Acima de Moonstone Pound. Exatamente aqui. Cara, muito da hora. É isso que eu gosto, cara. Eu gosto de descobrir as paradas assim. É muito, muito legal. Sabe? É uma sensação única. É muito louco. Cavalo. Vem cá. Desliga o ABS aí. Tirou o freio de mão. Vamos subir. Boa noite, Anônimo. E aí, Anônimo. Boa noite, Edilho Lima. Gente, o meu cavalo não tá afim de vir. Onde é que eu tava indo? Eu tava indo por aqui. Era por aqui que eu tava indo. Renato Pena MRM fez um superchat de 5 reais. Valeu, Renato. Max, o melhor youtuber gamer. Que isso, Renato. Conheci o canal dele durante o vídeo reset. De lá pra cá, só melhora. Para com isso, Renato. Que a audiência seja maior que a do Silvão. Mas olha só. Eu não acho que esse tal de Max e MBM vai conseguir ter uma audiência maior que eu. Afinal de contas, eu tenho o Carneiro Baú da Felicidade. Que imitação bosta, né, cara? Eu me arrependo, às vezes, de fazer umas coisas. Eu acho parecida. Mas você acha? Mas então vai ganhar 50 reais. Gostou, gostou. Se é pra gostar, tá bom. Mas olha só. Viu você que não achou parecido? Perdeu 50 reais. Perdeu porque eu ia dar 50 reais pra você. Tá um pouco difícil de achar esse bicho aqui, hein. Vamos ver. Boa noite, Raven. E aí, Raven? Pão, me ajuda aqui, pão. O quê? Castor, né? Não, é. Eu quero aqui no... Urso. Acho que é um veado, um... Alce, não. É um veado. Vai, vai. Ó, tem uma cadeia de montanhas. Aqui, o urso tem aqui. Então, o lago. Aí tem uma cadeia de montanhas. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Vamos ver. O lago, eu acho que é esse. Aí tem uma cadeia de montanhas. Ah, o urso aqui que a gente já matou. É, ele fica, tipo, aqui, eu acho. É, dá um pulo aí. Deixa eu dar uma olhada, peraí. É muito difícil, cara, se guiar por esse mapinha aqui. É muito, muito difícil. Animais lendários, vamos ver. Ó, ele fica quase que na reta do urso, um pouco mais abaixo. E próximo ao rio. À direita do rio, né? Ó, o rio é esse aqui. É. Então, eu acho que é, tipo, aqui, mano. Não, ele fica... É, ele pode estar por aí, assim. Cara, muito, muito... Esse mapa devia ser um pouquinho mais preciso, mano. Mas vamos lá, vamos procurar, vai. Obrigada, Renato PNMRM. Valeu, Renato, meu querido. Valeu demais, cara. O Mato Pantan tá sempre aí assistindo. Renato já é velho de guerra nossa aí. Não tão velho. Vocês sabiam, gente, que o Carlinho tá preso no... Na festa? Na festa dos idosos? Tá. Carlinho hoje, ele tá lá. Tá preso. Conheci a dona Marta Alcântara. Ela tem 114 anos. Tá na flor da idade. Mais nova que ele. É, mais nova que ele. Carlinho só... Carlinho só nas novinhas. Tá, não é aqui, pô. É, então vai indo mais pra aí, ó. Vou indo pra cá, ó. Pra cá. Carlinho só nas novinhas, filho. Cláudia Gomes MRM MRM fez superchat de 2 euros. Ô, Cláudia, muito obrigado. Valeu demais. Boa noite, Cláudia. Como é que estão as coisas aí? Ó, o Nuno ia gostar desse jogo aqui. Tem pescaria também, Cláudia. É, tem pesca, tem caça. Tem pesca. E a pesca aqui é bem complexa. Caramba, velho. Eu não acho que o bicho vai estar nessas montanhas aqui. É, né? Ela pode estar pra lá, né? Perto do rio. Como é que eu consigo descer aqui? A gente tá procurando as coisas e a gente fica abusado com o cavalo, né? Não, ele tem que incorporar o cavalo do Skyrim. Porque quem jogou Skyrim tá ligado que o cavalo subir em qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Uma árvore, sobe. No lombo do dragão, sobe. Ó, vamos lá, hein? Que merda, né? Que isso? Que merda é essa, cara? Ah, a gente já teve aqui. É a casa... Parece a casa do Hobbit. A gente já teve aqui. Parece a casa do Hobbit. Deixa eu inspecionar, pera aí. É uma referência à casa do Hobbit. E não é só isso, não, hein? Tem uma cachoeira ali atrás. Eu não sei exatamente a localização dela, mas tem uma cachoeira ali atrás que também tem um... Como é que chama? Tem um barril desses aqui, ó. Um barril desses aqui quebrado que também é uma referência. Tem coisa aqui em cima? Será que dá pra subir aqui? Aqui eu não subi não, hein? Ou podia ter uma entrada Hobbitiana aqui em cima, hein? Né? Dá pra quebrar isso aqui? Não. Deixa eu mostrar a localização também pra quem não sabe. Só que a gente teve aqui e não inspecionou. Ou a gente tinha salvado... É... É, a gente pode ter salvado e não ter vindo. Tá, eu vou aqui. Aqui, ó. Tem um lobo. Tá, eu vou aqui. Se não tiver aqui, a gente vai lá no lobo. Tá. E aí, Wallace, MRM? Fala, Wallace. Tranquilo? Boa noite. Galera, muito obrigado pela presença de todo mundo aí na live. Mais de 5.400 pessoas. Valeu demais. Quem puder deixar aquele likezão aí, eu agradeço muito. Ajuda demais, galera. Deixa aquele likezinho aí pra dar uma moral. Eu sei que é meio chato você sair do... Do modo full screen do celular, né? Tela cheia. Que aí tem que sair pra você que tá vendo teu celular, né? Ou você que tá pela TV. Mas quem puder deixar o like aí, deixa aí, galera. Pra dar aquele apoiozão. É, o Elite fez um superchat de 2 reais. Max, eu adoro você. Manda salve. Ô Elite, valeu, mano. Salve aí, meu querido. Se quiser ler o sobrenome dele, tá ali. Cadê? Elite Crofts. Crofts. Difícil, né? Mas é você, Elite. Você tá ligado que é você, irmão. Play Game fez um superchat de 1 real. Obrigada, Play Game. Valeu, Play Game. Valeu demais, hein? E Cláudia Gomes MRM, MRM, fez um superchat de 5 euros. Por aqui está muito frio. E eu entrei agora pra vir agora do trabalho. O Luno já dorme. Ah, o Luno já tá dormindo. Então, Cláudia, aqui também tá frio, tá? Tá chovendo, tempo nublado. Só que aqui, frio pra gente aqui no Rio de Janeiro, uns 18 graus já tá frio pra cacete. A pessoa já bota casaco, né? É, você que tá na Europa, eu acredito que os 18 graus já deva ser bastante... Calor, né? É, ou pelo menos um clima normal, né? Provavelmente frio pra ela deve ser, sei lá, uns 5 graus. Porque aqui no Rio de Janeiro, com 10 graus, tem morador de rua falecendo. Tranquilamente. Iris José de Oliveira, salve aí. Ele falou salve pra Goiás. Salve. Qual é o nome? Iris José de Oliveira. Oi, Iris José, salve aí pra galera de Goiás, mano. Ai, esse lugar aqui é muito da hora, gente. Esse lugar aqui é muito da hora. Olha só. Tem os Jazers aqui, ó. Tem uma piscina termal aqui, gigante. E os Jazers, vez ou outra, eles disparam ali a água quente. Ai, pipocou animal lendário aí. Então, é aqui mesmo. Ah, mas é do lobo aí? É, do lobo aqui. O Bruno falou, Max, a gente mora no Rio. A gente mora no Rio de Janeiro. O AT, o ALT falou, Nordeste, 24 graus, a gente já tá tremendo. Então, Brader, é mais ou menos isso aí mesmo. Já tá batendo queixo de frio, né? Já tá batendo queixo de frio, já. Eu não tô precisando usar a loção de disfarce. Bom, é uma área bastante aberta, o que é bom, o que é ótimo, o que aí a gente... Dá pra visualizar melhor. Dá pra visualizar melhor, mas provavelmente a gente vai dar o azar. Quer ver só? Do bicho tá justamente em uma área que é a única área fechada aqui. Mas vamos ver. Quem sabe não. Bom, vamos seguir nessa direção. Eu gosto de seguir agachado. não que isso seja necessário, mas é bom pra... Essa aí? Não, isso aqui não é lobo não, gente. Ah, tá. Ah, lá, caçou. Se fosse um lobo, diferenciar dérremo esse aqui, hein? Não é que eu tô pensando que você tava caçando o Wals. Eita, caramba. Tem um menininho morto aqui. Nem sei identificar o que que é isso. É um... Aquilo ali. Opa, será ele? Eu acho que é, hein? É? Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é ele ali. E pra variar, obviamente, todos os animais estão aqui atrás de alguma coisa. Vamos ver. É, é ele. Lobo lendário. Especificações, não deu pra ver. Tá, vamos chegando perto aqui aos pouquinhos. Olha, viu o que que tava ali? Viu o que que tava ali? Ó, ele tá bem aqui, ó. Tá vendo a cabecinha dele aqui? Caraca. Caraca, mano. O bicho é sininho. Ele levou dois tiros de rifle, mano. Tipo assim, você sabe naquele momento que você não tá levando fé que o bicho vai sobreviver? É, você já tava levantando pra ir lá. Não, eu tava tranquilo. Caraca, é um lobão do caramba, velho. Olha. Caraca, que lobão, mano. Sim, estrão. Caraca, velho. Que bicho louco. Tá, vamos dar uma esfolada aqui. Esfolar em primeira pessoa? Vamos lá. Botou a bebiguinha dele, tadinho. É... É... V... Vinic... 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 G.L. Fez um superchat de dois reais. Valeu, Vinic. É... Faz um vídeo ensinando... É... Ensinando a caçar os lendários que tá Fox. Então, cara. Assim, eu tô tentando ao máximo possível e dando as dicas aqui enquanto a gente tá fazendo. Então, eu tô tentando o máximo possível dar as dicas pra vocês aqui. Porque é difícil, cara. Assim, porque a base do lendário é você achar o rastro, seguir e matar. Entendeu? A base é essa. Agora, tem vezes que isso é possível que o bicho dá uma facilitada dependendo do local que ele tiver, né? Já tem vezes que não. Então, acaba ficando difícil nesse quesito aí. E tem uns bichos lendários que são mais difíceis também de rastrear. Tem, tem. Então, você deixa ele, vai pro outro, né? É, tipo... Aí vai aprendendo mais. Às vezes até buga, cara. Às vezes você vai lá, você vai rastrear e o bicho vai sumir. Você não vai achar. Então, deixa ele pra lá, vai fazer outra coisa e depois você volta lá. Entendeu? Bom, mais um bicho lendário abatido. Aí, desse local aí só faltou o... Faltou talvez um veado aqui. Eu não sei que animal é exatamente. Só que o problema é que essa área aqui ela é absolutamente montanhosa. Ela é toda uma cadeia de montanhas. Então, é difícil demais você procurar ali. É, deve estar num lugar bem difícilzinho, assim, que a gente tem que passar por um lugar porque a gente andou muito por ali e não marcou no nosso mapa, né? Então, vamos dar uma olhada aqui de novo nos animais lendários. Caio Gamer BR fez um superchat de um real. Obrigada, Caio Gamer. Obrigada, Caio Gamer. Valeu demais, irmão. Boy 1, 2, 1 fez um superchat de um real. Valeu, Boy 1, 2, 1. Muito obrigado, mano. Já Elson Barbosa fez um superchat de um real. Jael ou Jaelson? Já. Gostou da minha piada, Jaelson. Piada horrível. E o Rafael Souza fez um superchat de um real. Obrigada, Rafael Souza. Valeu, Rafael Souza. Brigadão, mano. De coração, hein? Galera, obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, rapaziada. Tamo junto, hein? E a Cláudia fez um superchat de 5 euros. Valeu, Cláudia. Brigadaço, hein? E falou Por aqui está um frio. Está muito frio. Ah, não. Não foi esse, não. Não, o da Cláudia já foi. É que ela falou que está 6 graus. Cadê? Está 6 graus. Ah, ela falou que está 6 graus. 6 graus, Cláudia. Aqui já fecha o comércio. Já é estado de calamidade público. É, 6 graus a gente não tem nem roupa. Ó, eu acho que eu me lembre em toda a minha vida o frio mais... A temperatura mais baixa que eu lembro que eu passei aqui no Rio de Janeiro foi de, se eu não me engano, 10 ou 11 graus. Foi tipo assim... Eu também lembro que foi tipo de manhã, assim. É, de manhã cedo. Acho que foi uns 10 graus. O máximo. Aliás, o mínimo, né? Ou seja, temperatura mínima. Agora, a máxima teve uma... Ó, a máxima que eu lembro. Para vocês terem uma ideia. Eu tenho um termômetro. Ele não é 100% preciso. É aqueles termômetros que você compra na internet. Mas assim, ele tem uma diferença talvez de 1 grau Celsius. Sabe? É o máximo de diferença. Então, por exemplo, se ele está marcando 40, pode estar 41 ou 39. Não abaixo acima disso. Apanha eu e a gente estava em um dia, em uma época, na verdade, de seca extrema aqui no Rio de Janeiro. Foi um período de mais ou menos uns 4 meses de seca extrema. Assim, as árvores onde a gente morava tudo seco, o gramado tudo seco. Estava sinistro. Aí um dia estava um calor tão grande que eu falei assim, não, Pan, vamos medir a temperatura em um local onde o sol bate direto. Era um local assim de chão. Igual esse aqui, ó. Um local assim, ó. Que o sol batia direto. Estava tipo aquele sol de meio-dia. A gente colocou embaixo, marcou 50 graus e o meu termômetro, o marcador dele é um marcador digital, ficou preto depois disso. Então, eu não acho que tenha chegado nos 50 ou se chegou a temperatura do solo também estava... Porque eu não botei no chão, eu botei em cima de um tijolinho. Tinha um tijolinho assim, eu botei em cima de um tijolinho justamente para a temperatura do chão não interferir. Porque na sombra estava alto, né? É. Porque a gente botava nas temperaturas ficava lá normal, né? E na sombra estava alto. É, porque o local... Na verdade, eu tenho esse termômetro para ele medir a temperatura e umidade onde fica a minha câmera. Porque a câmera... O local onde você deixa as suas câmeras digitais e lentes principalmente é aconselhável que não tenha acima de, se eu não me engano, 60% ou 50% de umidade. Então, eu boto um desumidificador e um termômetro com um... Esqueci o nome que se dá a parada. Mas tudo bem. Aí lá estava marcando nesse local 38 graus. Tipo, dentro de casa. Falei, ah, mano. Está bizarro isso aí. E depois, para garantir, a gente ainda usou um outro termômetro que eu tinha mais antigo para ver se batia a mesma coisa. Esse antigo marcou 49 e depois deu uma bugada. Então, realmente, eu acho que naquele local onde estava incidindo a luz direta pode até ser por influência de alguma coisa que estava ali na hora, mas estava batendo o próximo dos 50 graus. Bizarro. Tipo, bizarro. Orleã fez um superchat de um real. Valeu, Orleã. E Play Game fez mais superchat de dois reais. Obrigada, Play Game. Valeu, Play Game. E a Cláudia Gomes, MRM, MRM, fez mais superchat de dois euros e falou, eu disse menos de seis graus. Caraca, menos seis? Menos seis graus? É, está menos seis. Caraca, menos seis. Caraca, aí. Olha, Cláudia, menos seis aqui é morte súbita. Todo mundo morre em um segundo. É como se fosse o... É como se fosse o arrebatamento, o apocalipse. Caramba. Caraca, Cláudia, menos seis, tenso, hein? É, Cláudia, deve estar no aquecedor, né? Sobe, Cavalo, sobe. Eu sei que você consegue. Não? Tá bom. Vamos dar a volta. E o Play Game fez mais superchat de um real. Obrigada, Play Game. Valeu, Play Game. Muito obrigado, irmão. Valeu demais, hein? Vamos passar no... Matheus Luiz está perguntando quantos animais de lendário a gente já caçou. Rapaz. Pior que... De cabeça eu não lembro, não, velho. De cabeça, a gente não vai lembrar. aqui na live, né, no caso. É, na live eu acho que foram três que a gente conseguiu caçar, de fato, né? Três ou quatro? Foram quatro? Acho que foram quatro, então. Acho que foram quatro, é, foram quatro. Foram quatro. Tá, aqui, pô, me ajuda aqui que isso aqui está difícil. Não, aqui é peixe, gente. É peixe. Volta, volta. Peixe não. Peixe já foi. Peixe já foi. Peixe já foi. Animais lendários. Olha só, a curva do rio, tá vendo? Em cima do S. Um pouco em cima da curva do rio do S. É mais ou menos onde eu estou aqui agora. Que isso? Ó, a curva do rio. É. Eu acho que é um pouco mais acima, deve ser tipo aqui, por aqui, ó. É. Que isso? Que isso? E assim, um urso, hein? Tem urso? Tem urso? Ó. Vamos subindo. Você desceu. Desci que eu vou matar ele. Estou aí agora. Melhor prevenir, né? Caraca, bicho. O urso é assustador aqui nesse jogo, mano. Tá, eu não vou nem esfolar ele. É. Não, eu vou esfolar pra pegar a carne. É pra pegar a carne. Pra pegar a carne. É, a carne é boa. Ana Aparecida Nascimento falou que mora no sul e tá a menos de 2 graus. Eita, Ana. Aí complica também, hein? Mas eu, particularmente, eu prefiro frio, tá? Aconteceu? O que? Acabou a pilha do controle Ainda bem que eu tenho uma reserva Acabou a pilha do controle Ainda bem que eu tenho uma pilha reserva Acabou a pilha do controle Ainda bem Antes que você se pergunte Ah, Max, você não tem a bateria do controle do Xbox? Não tenho, cara. Não tenho, velho. Até deveria ter comprado É porque, assim, tem bateria do controle do Xbox que é boa Mas tem uma que são muito vagabunda dura muito pouco Eu já tive uma Então, eu ainda uso as pilhas Comprada boa Inclusive pilha recarregada Só que a Sony Eu uso pilha da Sony E caraca, velho Nunca vi um carregador de pilha quebrar tanto Porque eu já tive uns três carregadores Da Sony E quebra tudo Tipo, não funciona mais Sim É, o Rafael da Silva Fim do Superchat Cinco reais Valeu, Rafael da Silva Muito obrigado, irmão Boa noite, Max Eu não estou conseguindo caçar o crocodilo lendário Tem algum horário específico para caçar ele? Rafael, você tem que primeiramente passar de uma missão no capítulo 4 Você não vai conseguir fazer antes de passar a missão Você tem que passar ela Porque essa missão Ela é uma introdução A esse crocodilo Uma vez você passando essa missão Caraca, velho Que lugarzinho ruim de se navegar é esse aqui, hein Vou te falar um negócio, hein Tem que passar por baixo Uma vez você passando essa missão Você vai até o local que eu indiquei lá no mapa Eu fiz um vídeo mostrando Então se você não viu dá uma conferida lá no canal que tem Você vai até o local Caso ainda não apareça Você avança um pouquinho mais na história Avança um pouquinho mais Porque teoricamente ele deve aparecer após você fazer essa missão Mas eu vi relatos de pessoas que algumas delas apareciam ainda um pouco depois Então você avança um pouco mais na campanha que ele vai aparecer E aparentemente não tem horário não, cara Porque eu fiz o vídeo e aí eu fui burro e esqueci de salvar tive que fazer de novo Então eu fui no vídeo eu fui à tarde e quando eu matei eu matei à noite Então eu acredito que não tem horário não O Junior 22 fez um superchat de um real Valeu, Junior Obrigada, Junior Muito obrigado, irmão E a Cláudia Gomes MRM, MRM fez um superchat de cinco euros Valeu, Cláudia Ele falou Meu carro estava branco tive que raspar o vidro para ver Caraca, Cláudia que loucura É tenso, né? Não é de carro Eu acho muito maneiro A Cláudia tem Twitter não tem? Ou não tem, Cláudia? Depois mostra umas fotos lá, Cláudia como é que está o tempo Opa entrou uma área de Entrou Opa, tá aqui, tá aqui Caraca, bicho E o cara vindo ali tipo Vou voltar Vou voltar Vou voltar Isso aqui não deu bom Não Vamos lá Mais um aqui Deu uma zoada aqui no áudio Ajeita aqui por favor Eu estou tentando ouvir o barulho Voltou, né? É, para mim Vamos seguir o rastro aqui Salve, Luan Henrique E aí, Luan Caraca, mano Onde é que está? Ah, aqui do lado Tem uma marca aqui Que bicho que é? Ah, é um carneiro Da montanha Quando você está seguindo o rastro Quanto mais rápido você se locomove Mais rápido também A barra de rastreamento Desse, tá? Ok Onde você está? Fã do Denis Está falando Me ajuda a encontrar O Castor Cara, o Castor A gente matou ele Nessa live aqui, cara Depois dá uma olhada lá Essa live vai ficar Como vídeo no canal Provavelmente, então Você vai poder verificar No final da live A gente vai mostrar Também o mapa Os animais Que a gente conseguiu Achar aqui Ele veio para cá, pô O rastro está indicando Aqui, ó É, ó Está bem Que ele foi por aí, né? Sim O negócio é que eu estou Contra a luz Ele já pode estar Aqui no meu No meu raio de visão Vamos molhar O bumbumzinho Arthur Ele não gosta não Cadê? A pessoa senta Do outro lado Que eu atravessei Para cá Bom, ele atravessou Para cá Mas não está mostrando Onde ele está Então ele está Por aqui O problema É que está Opa, meninão Meninão Olha só que estava De novo no negócio Você viu? Caraca O bicho aguenta Dois tiros Dois tiros Dois tiros de sniper Ai, foi Bonito o bicho Vamos dar Aquela esfolada Eita, caramba Esse aqui foi Na marra É, porque quando o jogo Detecta alguma irregularidade No cenário Para não dar uma bugada Tipo, ele está cortando Assim, de repente Uma pedra Fazendo você sair voando O jogo opta Por você não ter A animação De cortar Então vamos lá O carneiro selvagem lendário É nativo De grizzlies Do oeste Este carneiro Pode ser facilmente Distinguido Por seu pelo curto Cinza claro E seu porte superior Esse herbívoro Se alimenta De plantas diversas Vegetação lenhosa E gramíneas A arma ideal Para caçá-lo É um rifle Ou um arco Com flechas envenenadas Abater esse animal Dará a oportunidade De criar um amuleto raro Beleza Galera Conseguimos aqui Pegar o bichão Deixa eu colocar aqui Deixa eu levar Isso aqui Para o cavalo Também pode ir No amuleto Aham Ai caramba Não cai não Caiu? Ah meu couro Dá para pegar Ih caramba O arco ficou doido O arco Deu um 360 360 muito louco Ali Chega aí Meu chegado Esse daí É que bota assim? É Eu acho que é Ele é pequeno O couro Caraca Está altinho Está cheio Está cheio dos corinhos Deixa eu ver Quem está mais perto Aqui se é o armadilheiro Aqui não tem clandestino E nem armadilheiro Não Vamos fazer o seguinte Vamos lá para Saint Denis Saint Denis Vamos para lá Lá tem armadilheiro Lá também tem A loja clandestina Então dá para a gente Mostrar as duas coisas E a gente Mostra também A localização Dos animais Que a gente já matou Galera Valeu demais Estamos quase chegando Aos 5 mil likes Muito obrigado A todo mundo Que deixou o like Valeu demais Quem não deixou ainda Se você puder Deixar Eu agradeço muito Ajuda muito Vamos para Saint Denis Estou tentando Um lugar bem legal Está tentando o que? Ler o nome aqui Do superchat Caraca Cadê? Panazolo Gamer Panazolo Gamer E aí meu querido Muito obrigado Pelo superchat Merece todo o sucesso Ele botou ali Ô Panazolo Cara Se eu estiver falando O seu nome errado Me perdoa É que é um nome diferenciado Mas muitíssimo Obrigado de coração Fico feliz Em saber Que você acha isso Obrigadão mesmo Você tem canal Panazolo? Você posta Conteúdo De games No seu canal Ou games É só porque você Curte games mesmo E aí Andy Meu irmão MRM Fala Andy Meu irmão MRM Tranquilidade Tinha MRM crescendo Cada vez mais Encontro MRMs Por aí Boa noite Denis Menezes MRM Fala Denis Como é que você está? Manda um beijo Para a Ria Cerejinha Então vamos lá O Bruno está perguntando De onde que a gente é do Rio? De Interói Bruno Nikit Nikit City Salve Eric Ué, está fechado o trem? Vai de carroça Ah não É aqui Vai de carroça Meu irmão Está achando que eu sou o que? Carroceiro? Para andar de carroça? O Tinho Play falou Seus vídeos de Red Dead estão top Mano Continua que está top Valeu Tinho Play Muito obrigado Eu vou de carroça mesmo Carroça é mais rápido Prefiro de carroça Sabia que você não ia resistir Carroça é top Sandeni Vamos para Sandeni Já fiz já Rodrigo Com um sobrenome muito difícil Já fiz essa missão Que você falou aí Só não posso falar Porque é spoiler Para quem não veio Olha o spoiler gente Salve aí para a galera João Pessoa Todas Deixa eu ver aqui Júlio Cesar Salve Davi Gabriel JP Games Outro Gabriel Enzo É... Caraca Três Gabriel mano Que isso bicho Abraço aí José Cordeiro Salve Lucas Moraes Vamos lá Cheguei hein Carroça é uma maneira né cara Bonitona Vamos ver Tá tudo de noite né Meu cocôzinho Tá de sacanagem Na pepiu Cadê Vamos aqui no armadilheiro Primeiro Cadê o... Carniceiro Ah é que é do ladinho né Que magavales Aí é perfeito Meu cavalo Meu cavalo Caga muito Véi Você viu Toda hora que eu paro Olha ele tá cagando Sacanagem Ó Nossa perdi O João José Falou Valeu demais Comprei o jogo Por causa dos seus vídeos Pô João Então você Você foi Você deu um tiro certo Irmão Você deu um tiro certo Comprando esse jogo aqui Obrigada Leonardo Ele falou O casal mais legal dos games Merecido sucesso Parabéns Top demais os vídeos Que isso Leonardo Obrigado irmão Lembrando a dica hein galera Quando vocês forem parar o cavalo Perto de algum comércio Ou você amarra ele perto Ou você deixa ele bem próximo a você Como aqui não dá pra gente entrar com o cavalo Nesse setor Ah aqui não dá pra passar rápido a hora Mas ali na loja clandestina Ah não 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 É porque assim Também quando você tá à noite Por exemplo Alguns comércios não funcionam Então você para em frente à loja E você volta pra esperar até de manhã Eu não sei como o Arthur faz isso Não sei se ele medita Não sei se ele bota um banquinho e senta Mas de fato amanhece Então Aê galera Passamos dos 5 mil likes Muito obrigado gente Obrigada pelo like Cadê Vamos passar primeiro no armadilheiro Esse lugar aqui é tenso de você andar Que você pode trombar com as pessoas aqui Bizarramente Então vamos lá Vender Vamos vender os couro em todo Vai Vende todo 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 Pronto É Comprar Uma pilha de couro Então vamos lá Urso Cervo Apanhador de sonhos Pé de castor lendário Couro de javali lendário Esse chapéu Que bonitão aqui Que coisa linda Estiloso Estiloso E tem também O que é isso aqui Uma luva Cadê É É Tá vamos ver isso aqui Fera caçadora A gente não tem nenhum Esse aqui também Não Porque algumas peças Precisam de outros animais Esse aqui de jacaré lendário Dá pra fazer um colete Da hora 35 mangos Vou fazer logo É uma bota também Mais 35 mangos Fica todo jacarezudo Esse aqui é do que? É do bisão? Não Ó Carneiro Carneiro lendário Dá pra gente fazer esse chapelinho Bonitinho Vou fazer o flufluclu Dá pra gente fazer esse casaco Flofloco Vou fazer também Dá pra gente fazer também Uma calça Flufluclucla Vou fazer E dá pra gente botar uma luva Tukituk da baré Vou botar também Vamos ficar Quente Bisão Bisão a gente já fez o que dava pra fazer Cássicavel Colete de aventureiro Pé de antilocapra Perfeito É, eu não sei se eu quero isso agora não Mas vou fazer também Vamos fazer tudo O domador Não, não tem nada pro domador O domador selvagem O iap Ó Gostei Esse chapéu aqui Chapéu maneiro O chapéu maneiro de o iapit Fiz um chapéu de o iapit top agora Vamos ver Caçador de recompensa Não tem nada Também não tem nada aqui Domador Tem ó Ó chapéuzinho Pô chapéu tão maneiro Maneiro cara Chapéu do coiote Fraqueza sussuarana Isso daí é o Não é isso aqui? Não, é uma jaqueta Ah é a jaqueta Caraca parece a Não, não parece a Eu falo que parece a jaqueta do Leon Mas não parece não Nossa, melhor chapéu hein Não tinha coisa linda Acabou, acabou, acabou 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 Assim, eu fui botando tudo Pra ficar A gente ficou assim E ficou Caraca, ficou muito estilo Velho Ficou muito estilo Ó Você está com calor Também meu irmão Mas também não vai morrer agora não Eu estou com tanta peça de roupa aqui que eu posso encarar o Everest tranquilamente Enio Ferreira fez um superchat de um reais De dois reais Obrigada Enio Muito obrigado Enio Vamos lá Criar É, vamos aqui Amuleto Eu posso criar um amuleto dente de castor Que usa um dente de castor lendário Esse amuleto Ele vai me dar como benefício Desacelera permanentemente a degradação de todas as armas em 10% Então se você comprou um coldre Que te dá 20% a menos de degradação Você fez o vídeo que eu mostrei pra vocês Como fazer um talismã que te dá menos 20% E com esse aqui mais 10% Você tem uma degradação muito baixa das suas armas Então eu vou fazer aqui Deixa eu ver se tem outro que eu posso fazer Tem, ó Amuleto chifre de carneiro O benefício que ele me dá Colher tomilho, orégano e menta silvestre Rende o dobro de ervas É meio bosta A verdade é essa É meio bostão Mas ajuda Então eu vou fazer aqui também Mas é meio fular Fica lá, né? Sim, fica lá Todos esses você usa todos ao mesmo tempo Você não precisa equipar ele Uma vez que você comprou Ele já fica equipado com você Coração de lobo lendário Vamos ver aqui Ele me dá o benefício de O jogador pode consumir o dobro de álcool Antes de sentir os efeitos negativos Ou estar bêbado Então, né? Tá isso Você fica bebaça Só que com menos tempo O dobro de bebida Então, basicamente Esses que eu posso fazer Lucas Tedeschi Muito obrigado pelo superchef De 5 reais Lucas, valeu demais Oi, Marcos Comprei a versão física E veio com o cavalo de guerra Mas não sei como pegar ele Você sabe Cara, é só você ir no estábulo Vai no estábulo Que vai estar disponível lá Ele vai estar com Ele não vai estar com o nome de cavalo de guerra Vai ter um outro nome Ele é um cinza parrudão Vai ser fácil de identificar Então, galera Deixa eu mostrar aqui no mapa A localização dos animais Ah, aqui estão os amuletos Que a gente fez Deixa eu mostrar no mapa Aqui a localização Para vocês Vamos lá A gente pegou Primeiro foi o Bizão, né? O Bizão Ele fica nesse ponto aqui Um pouco acima do ar ali Lake Isabela Deixa eu afastar aqui para vocês Aproximar de novo Esse aqui é o ponto do Bizão A caça dele está aí no vídeo, tá? A gente também pegou o castor, né? Onde é que ficava o castor? Você lembra? A gente pegou uns nessa reta aqui Cadê? Aqui, né? O que é o urso Tem o urso aqui Não, o urso eu já Não, não Eu quero mostrar o Acho que pegou nesse Acho que pegou nesse Não, mas tá Aqui está o urso Né? Para quem quiser ver aqui O urso é o primeiro que o jogo mostra para a gente Na verdade, né? A gente pegou Ah, não O lobo a gente pegou? É, pegou A gente pegou esse lobo aqui também, ó Deixa eu afastar para vocês aqui O lobo A gente pegou a cabra agora há pouco Que é aqui, ó Aqui está a cabra Quase do lado de Valentine aqui, ó Deixa eu ver Teve um outro Ah, teve um aqui, ó No pântano Que foi o javali É Aqui, ó O javali foi aqui Em cima do lago Lagras Área de pântano Ó Acima de Saint Denis Exatamente Neste ponto Cadê o castor? O castor era aí também Aí, ó Aqui, ó Aqui é o castor Também continuando A mesma reta do javali ali, ó Ao lado de Van Horn Ao oeste de Van Horn Nesse ponto Teve mais um Teve um para estar para baixo Teve um aqui embaixo Aqui tem um outro lobo Para quem não... Ainda não matamos Mas está aqui Aqui tem um coiote Aliás, uma raposa Aqui é uma raposa O outro foi mais para a esquerda Aqui, ó Matou mais um por aí Foi à esquerda Calma, eu tinha matado o Bizão Que era aqui E o outro era abaixo Do local que eu estava Ah, não Esse já mostrou Era para cá, eu acho Tem um aqui também, ó É, tem um aqui Que a gente não matou Tem mais um Que eu não estou lembrado Qual que é? Tem mais um Que eu não estou lembrado Também na live Quando a gente matou Dá para a pessoa Achar Achar que a gente Bota o maca Toda hora É Mas galera Seguinte Primeiramente Quero agradecer A todos vocês Por terem assistido Muitíssimo obrigado De coração A gente vai finalizando Por aqui Amanhã Tem um vídeo Bem especial No canal De Red Dead Redemption 2 Foi um vídeo Que eu demorei Aproximadamente Cinco horas Para gravar Só que o vídeo Ele tem Dez minutos De duração Aproximadamente Então Foi um vídeo De gravação longa Para colher o material Que vocês vão ver Que é um troço Diferente Eu não vi Pelo menos Não sei se alguém Já fez Mas é um troço Diferente Que inclusive Foi sugestão De um inscrito Foi um inscrito Que deu uma ideia Na hora da live Ele falou Max faz isso Eu falei Mano É uma ideia Boa Aí peguei Obrigado Douglas Valeu demais Deixa eu mandar um alô Um salve Para vocês Aqui Jailson Silva Rian Doidão Eduardo Errador Sandra Elaine Diego Paloma Tauane Caraca Quantas meninas Leozinho Leozinho Rian Dark Diego Gunter Trevor Samuel Jefferson Moia Meu querido Daniel Iago Miguel Texugo Raivoso René Salustiano Breno Stone Clara Santana Vinícius Jocione Crazer Rafael Merlin JF Gamer Júlio Caraca Tá metralhador Gilberto Castro Tinho Play Wallace Alexandre Eita Caramba Gabriel João Pedro Vinícius Bruno Gabriel Teves MRM Meu queridão Shadow Game 7 Gustavo Silvia Pedro Cláudia Gomes Que também deve estar por aí Não sei se ela já dormiu de tanto frio que está lá Galera Então é isso aí Muitíssimo obrigado por vocês terem assistido Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu